Defesa de tese de doutorado da aluna Lucimeire Nova de Carvalho, sob minha presidência, sou orientador dela, e nós vamos contar aqui com a participação dos professores Milton Ruiz Alves, professor adjunto do Departamento de Oftalmologia da Universidade de São Paulo, do professor Roberto Tedesco, que é professor da disciplina de Anatomia do Departamento de Morfologia e Genética aqui da Unifesp, e da professora Miriam Aparecida Boim, que é professora da disciplina de Nefrologia do Departamento de Medicina aqui da Unifesp. Nós também vamos contar com a participação da doutora Thais Wakamatsu, que é professora afiliada aqui do Departamento de Oftalmologia da Unifesp. Nós vamos ter também, temos como membros suplentes o doutor Flávio Eduardo Irai, doutora Thelma Pereira Barreiro, que são então os nossos membros suplentes dessa defesa. Bom, eu vou passar então a palavra para a candidata Lucimeire Nova de Carvalho, que vai ter 30 minutos, no mínimo, para apresentar o seu projeto, a sua tese, para a banca. E depois nós vamos iniciar a argüição, começando pelo professor Milton, depois nós vamos para a professora Thais, professor Roberto e, para finalizar, a professora Miriam. Muito bem, Lucimeire, então pode baixar sua apresentação, 30 e no máximo 50 minutos. Ok, professor, muito obrigada. Está aparecendo? Sim. Então, obrigada, professor, pelas suas palavras. Vamos começar a nossa apresentação. Bom, nosso trabalho está intitulado como avaliação dos efeitos da relaxina exógena sobre o olho seco e modelo experimental de síndrome de Jogre. Essa apresentação foi dividida com introdução, metodologia, resultado, discussão e conclusão. Resultados e discussão eu vou comentar junto, mas o trabalho está bem extenso. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre superfície ocular e filme lacrimal. A superfície ocular, ela é composta por camada de epitélio estratificado e não queratinizado da conjuntiva e da córnea. O filme lacrimal, ele hidrata e protege a superfície ocular, possui uma camada mais externa, que é a camada lipídica, que é produzida pelas glândulas de meiboma, que fica na região das pálpebras. Essa região aqui secreta uma substância chamada meibom, que origina essa camada, sendo ela responsável por atenuar a evaporação excessiva da camada da cósa. A camada acosa, que é a segunda camada do filme lacrimal, ela é produzida pelas glândulas lacrimais, que é formada por células acinares. Os espaços é preenchido por tecido conjuntivo, com célula plasmática, vasos sanguíneos e nervos semielinhos. As secreções aqui produzidas vão formar a maior parte do filme lacrimal, que vai dar proteção e conforto e qualidade óptica para a visão. A terceira camada, que é a camada mais interna, é a camada de mucina. Essa camada é produzida principalmente pelas células caliciformes do tecido conjuntival. O filme lacrimal também apresenta a vitamina A, glicose, lactatos, ureias, hormônios, como insulina, prolactina, hormônio da tireoide e, mais recentemente, a relaxina, que foi descrita aqui na lágrima. Quando ocorrem diferentes alterações nesse filme lacrimal, pode acontecer o rompimento do mesmo, que pode gerar algumas doenças externas oculares, como a doença do olho seco. A doença do olho seco é uma afecção multifatorial da superfície ocular. Ela cursa com desconforto e distúrbios visuais, cursa com o aumento da osmolaridade do filme lacrimal e consequente inflamação da superfície ocular. A doença do olho seco está dividida em doença do olho seco por deficiência aquosa e doença do olho seco por deficiência evaporativa. Na doença do olho seco por deficiência aquosa, nós temos a síndrome causada por síndrome de Jogre e não síndrome de Jogre. No nosso modelo aqui, nós vamos utilizar a doença do olho seco por deficiência aquosa, uma vez que o nosso animal desenvolve diabetes, aí ele desenvolve Jogre e desenvolve o olho seco. Então, é um tipo de olho seco, Jogre secundário. Lembrando que a doença de Jogre é uma doença autoimune crônica, que afeta as glândulas exócrinas e, notavelmente, as glândulas lacrimais e salivares, que vão causar secura na boca, secura ocular, e também afeta diversos outros órgãos do sistema. Então, na doença do olho seco, os sintomas e sinais são diversos e, normalmente, a pessoa pode não ter sintoma nenhum, ou seja, ela pode ser assintomática no início e, depois, vão surgindo sintomas como coceira nos olhos, olhos lacrimejando, visão embaçada, fotofobia, olhos vermelhos, sensação de corpo estranho nos olhos e as complicações que essa doença leva vai desde o aparecimento de ulcerações e neovascularização, pode ocorrer o afinamento da córnea, perfuramento da córnea e que pode levar à perda da visão do indivíduo. De acordo com o DIOS, a doença do olho seco estima-se que cerca de 20% da população mundial tem algum tipo de doença do olho seco e, no Brasil, 12,8% da população apresenta algum tipo de olho seco. Estima-se um aumento progressivo anualmente. Aqui nos chama a atenção, por conta das novas tecnologias, o uso de tablets, telas de computadores e smartphone, onde as pessoas estão mais tempo frente a essas telas. Com isso, o olho fica mais tempo aberto, você pisca menos e isso começa a causar evaporação da lágrima, gerando, assim, alguns tipos de olho seco. Ainda, a cada três mulheres, um homem apresenta a doença do olho seco. Esse dado também nos chama a atenção, uma vez que são mulheres na faixa dos 40 e 50 anos e isso deve-se à faixa onde a mulher começa a entrar na menopausa, onde os hormônios sexuais começam a diminuir, principalmente estrógeno e progesterona. Os povos orientais também apresentam a maior taxa de olho seco em relação aos demais. Quando a gente fala em tratamento para olho seco, os médicos também têm algumas dificuldades, porque você precisa estabelecer o tipo de olho seco, quais os sintomas que esse paciente está sentindo para ir indicar o melhor tratamento. E dependendo, existem os métodos não cirúrgicos, que vai desde orientação médica, a sugestão de você usar lágrimas artificiais, uso de anti-inflamatórios, como corticoides, uso de antibióticos, ciclosporina A, ômega 3, sorautólogo e sistêmico, secretagogos, que são estimulantes de secreção, hormonioterapia, que é uma nova técnica, e os métodos cirúrgicos cursam com a retirada de glândulas salivares e o implante na pálpebra, para assim retomar essa produção lacrimal nessa região, e o implante de um plugue de silicone no ponto lacrimal, que vai evitar a saída exacerbada de água, de lágrima, deixando assim o olho mais úmido por mais tempo. O hormônio relaxina, ele é um hormônio pleiotrópico, isso quer dizer que ele tem diversas opções, inclusive sobre fenótipos diferentes, ativa várias vias de sinalização, é bem complexo, ele pertence à família da insulina, lembrando que a insulina é um hormônio que é feito como hormonioterapia para tratamento de olho seco. Durante muito tempo, a relaxina foi correlacionada ao hormônio da gravidez, porque ele aumenta durante a gravidez, tem um pico de vasodilatação muito grande nessa condição, porém, a gente sabe que não se restringe a ela, porque também já foi identificado no sexo masculino e em diversos órgãos. Atualmente, a relaxina vem sendo estudada em coração, em cérebro, trato digestivo, fígado e rim. Suas ações principais, ela tem ação vasodilatador, principalmente intrarenal, tem grandes estudos nessa área, ações antifibróticas para tratamento de cardiopatias, diabetes, hipertensão, infarto e dentre outros. E ação anti-inflamatória, porque também já foi vista que ela diminui algumas citocinas pro-inflamatórias. Seus principais receptores é o receptor RXFP1 e o RXFP2, embora tenha mais receptores, inclusive receptores ligados à insulina. Também já foi identificado em todos esses órgãos. A presença da relaxina e de seus receptores em tecido da superfície ocular, da córnea e da córnea da conjuntiva, além de glândula lacrimal, lágrimas, pálpebras, também já foi descrito na literatura. Então, com o intuito de melhorar e ampliar as formas de tratamento, buscamos encontrar um tipo de terapia não invasiva que auxilie na terapêutica da doença do olho seco, utilizando a aplicação tópica de relaxina. Nosso objetivo geral é avaliar o potencial da relaxina no tratamento da doença do olho seco e modelo experimental animal com síndrome de Jogren. Além disso, identificar a expressão de relaxina do seu receptor 1 na superfície ocular e glândulas lacrimais. Avaliar se a relaxina pode melhorar ou reverter o quadro de olho seco causado pela síndrome de Jogren. E avaliar o comportamento das principais interleucinas envolvidas na síndrome de Jogren no olho seco após o tratamento com a relaxina. Na nossa metodologia, nós utilizamos o modelo em vivo. Nosso grupo de estudo, nós separamos em cinco grupos. Utilizamos camundongos, fêmeas, da linhagem Node NRK, Node Skid e o CBL. Usamos o N de 5 para cada grupo. Esse grupo aqui, o CBL, ele foi um grupo controle para avaliação clínica, uma vez que é um animal que não desenvolve doença nenhuma. Porém, o seu fenótipo Black, principalmente para a questão da ceratite, a visualização não era tão boa quanto nos albinos. Então, nós fomos em busca de um outro controle. Então, achamos o Node Skid. Esse animal, ele não desenvolve Jogren, ele não desenvolve Jogren, não desenvolve diabetes, porém, eles são deficitários de células linfocitárias T e B. Então, eles não têm sistema imune, praticamente. Então, eles são acometidos muito fácil por infecções, morrem muito fácil. Então, nós utilizamos ele para os parâmetros clínicos. Logo em seguida, nós precisamos eutanasia-los e guardamos os seus órgãos. E utilizamos o Node MRK, que são os animais doentes. Eles desenvolvem diabetes, que desenvolvem Jogren, que desenvolvem olho seco. Desses animais, nós dividimos em três grupos. O grupo Node, que são todos os doentes que não receberam nenhum tipo de tratamento durante todo o protocolo. O grupo Relaxina, que são os Nodes doentes e que receberam Relaxina quatro vezes ao dia durante 30 dias somente no olho direito. A dosagem que nós usamos da Relaxina foi de 100 nanograma por ml, que é a dosagem máxima que aparece na circulação no pico de vasodilatação. O grupo Água, que são os animais Nodes doentes, e eles receberam Água, que foi o veículo que nós diluímos a Relaxina. Eles também receberam quatro vezes ao dia durante 30 dias somente no olho direito. Escolhemos somente o olho direito, porque nós queríamos ver se existia a possibilidade de haver uma migração da medicação. Primeiro, se ela ia ser internalizada, e se ela ia migrar do lado direito para o lado esquerdo. Então, o lado esquerdo a gente vai representar sempre com a letra E e chamar de contralateral. Para os parâmetros clínicos, nós realizamos sempre com dois médicos oftalmologistas, fizemos testes glicêmicos via caudal. Essa ferição no sangue, a gente fazia a cada três vezes por semana, até o animal atingir o diabetes, que era considerado acima de 250 mg por decilitro. E os não diabéticos, abaixo sempre dos 120 mg por decilitro. A aferição da massa corporal, nós aferíamos a massa corporal desses animais sempre em balança analítica. Por que a gente aferia? Porque a gente precisa fazer algumas correções no teste do fenol pela massa desses animais. E também para saber se eles estavam perdendo massa corpórea, principalmente os doentes, durante todo o procedimento. E nós adotamos o tempo 0, tempo 15 e tempo 30 para fazer todos os exames. Após eles ficarem diabéticos. Teste do fio de fenol vermelho. O fio de fenol vermelho, ele é um barbante impregnado em fenol. Normalmente ele tem um tom amarelo claro. Quando a gente coloca esse fio de fenol na região da pálpebra inferior, próximo ao cantinho do olho, a lágrima, por ser levemente alcalina, faz com que esse fio de fenol se torne vermelho. E aí a gente faz a medição de quanto houve de volume lacrimal nesse animal. Medimos sempre em 60 segundos. A avaliação da córnea por biomicroscopia. Então a córnea do animal era corada, com fluorescina 1%. E era colocado nesse microscópio, onde a ceratite era pontuada. Sempre de 0 a 3. Também nos tempos 0, 15 e 30. É importante lembrar que a gente não anestesiava esses animais durante esses procedimentos. São animais extremamente sensíveis. Por estarem diabéticos, morriam muito facilmente. Então a gente optava estressar o mínimo possível esses animais durante esse processo, já que eles iam ficar com a gente 30 dias, recebendo medicação 4 vezes ao dia e ainda doentes. Para a extração dos diferentes tecidos. Nós retiramos os tecidos, glândula lacrimal, óleos e glândulas de meibômeo. A gente ou fixava em formaldeído 4% ou congelava. Para a análise histológica, nós fizemos a análise histológica dos tecidos e fizemos imunofluorescência para marcação do receptor de relaxina e da relaxina. O RT-PCR nós utilizamos para fazer análise da expressão gênica. O PCR que nós escolhemos usar foi o PCR-Away, onde a gente costumiza as placas, as placas da QIAGEM, a gente manda para eles os nossos alvos de interesse, eles customizam a placa e aí nós utilizamos essas placas já com a sequência dos RNAs lá. Essa placa foi customizada com a relaxina, com o receptor de relaxina 1 e com as principais citocinas de interesse para a síndrome de Jogre e olho seco. A análise estatística nós utilizamos, nós avaliamos como dados não paramétricos, a normalidade foi realizada usando o teste de Comorox-Minoff e para as diferenças estatísticas usamos, empregamos a nova, o teste de a nova, seguido do pós-teste de Tuck ou de Bonferroni quando necessário. Os valores foram considerados estatisticamente significantes quando o P foi menor do que 0,05. Resultados do nosso modelo em vivo, os parâmetros clínicos. Massa corpórea, nós observamos que à medida que o diabetes foi avançando, todos os animais do grupo doentes foram perdendo massa corpórea em relação ao CBL, que é o animal não doente. Esses dados também foram vistos por Rocha e Carvalho que observaram a perda de massa corpórea em animal com diabetes mellitus. Esse dado já era esperado, uma vez que o animal diabético não gera energia porque a insulina está na corrente sanguínea, circulando, ao invés de ser internalizada, então o corpo vai em busca de novas fontes de energia e essa fonte de energia é justamente a gordura. Então ele tem perda de gordura que leva a perda de massa, assim esse animal vai perdendo massa corpórea ao longo da vida. A glicemia, nós observamos que nos animais normotensos, a glicemia sempre abaixo dos 120, e nos animais doentes, a glicemia sempre aumentando. E a glicemia chegou em alguns animais a RAI, lembrando que o aparelho não mede acima de 600. Então nós consideramos 601 para análise estatística de todos os animais que davam RAI. Também foi um resultado esperado, uma vez que o animal doente, o diabetes tende a se agravar porque ele não tomou nenhuma medicação. A gente precisava desse animal doente justamente para o jogre e para o olho seco. Quando nós analisamos a produção lacrimal do olho tratado pelo funol, nos chama a atenção que a baixa produção no tempo zero, já nos primeiros 15 dias de tratamento, mostra um aumento significante dessa produção lacrimal. E com 30, a produção praticamente se igualou, melhor, se igualou aos controles. Quando a gente faz a correção pela massa corpórea do animal, da produção lacrimal via massa corpórea, a gente observa também essa melhora. Quando nós fizemos a porcentagem de aumento de produção lacrimal, nós observamos que no grupo tratado com relaxina, foi quase de 300% a produção lacrimal estabelecida em relação aos demais grupos. Rocha e Coase e também Goelbis mostraram em modelos de ratos e humanos que apresentavam a doença do olho seco essa mesma diminuição do volume lacrimal. E segundo o Toffos de os dois, a redução do volume lacrimal é um dos parâmetros para identificar a doença do olho seco, corroborando assim com os nossos resultados. Ou seja, os nossos animais estavam com o olho seco, com deficiência de produção lacrimal, e o que nos chama a atenção é que com o tratamento essa deficiência foi totalmente revertida. Quando analisamos a ceratite do olho direito também, ceratite bem instaurada aqui, as setas em preto mostram, nós vimos que a ceratite está altíssima, à medida que a gente foi tratando esses animais, com 15 dias a gente já viu menos ceratite, e com 30 dias praticamente a ceratite desapareceu, ficando melhor até do que no controle aqui. Então os nossos resultados também vão de encontros aos de Hampel e Clonish, que observaram cicatrização de úlceras em córneas desnudas. Este grupo também observou a presença de relaxinho em seus receptores, nos tecidos oculares e lágrima. E até o presente momento não existem outros trabalhos sobre relaxina e globo ocular. Quando analisamos o olho contralateral, o olho esquerdo, nos chamou bastante atenção, porque houve uma melhora também em relação à produção lacrimal, olho que não foi tratado, indicando assim que possivelmente a relaxina tenha sido internalizada e tenha melhorado o lado esquerdo. E quando olhamos, a porcentagem de aumento de produção lacrimal foi um pouco maior do que 100%, não foi tão bom quanto o lado direito, chegou a quase 300%, mas houve sim uma melhora gigantesca do lado contralateral com o tratamento só no lado direito. Analisando também as pontuações de ceratite do olho esquerdo, nós também observamos melhora. A ceratite foi diminuída, reverteu assim a ceratite. Os resultados da imunofluorescência para a relaxina e o receptor 1 nos mostrou que existe a presença da relaxina e do seu receptor e a marcação foi mais evidente quando nós, no grupo tratado com relaxina, e como já havia descrito na literatura, Rampel e Cloniche, que existe sim a presença dessa molécula e aqui a gente pode observar pela marcação da imunofluorescência. Ainda a distribuição do receptor em glândulas de meibômeo, a marcação também mais evidente no grupo tratado com relaxina, quando fizemos a imunomarcação na glândula de Harden, a marcação não foi tão evidente, mas está presente. Os nossos resultados dos estudos de histologia nas glândulas de Harden nós encontramos esses pontos castanhos escuros que só aparecem na glândula de Harden e buscando na literatura nós descobrimos que é acúmulo de porfirina que aparece nessa glândula e o que nos chama a atenção é que não aparece na glândula lacrimal. Porém, nós não nos aprofundamos no estudo para saber a relevância dessa pigmentação aqui. Na análise histológica da glândula lacrimal, o tratamento com relaxina induziu, produziu hipertrofia da glândula lacrimal com presença de lóbulos grandes, com ductos intralobulares, extensamente ramificados e vários ácimos mucosos em comparação com os demais grupos onde esse padrão não se repetiu. O grupo tratado com água mostrou atrofia da glândula e presença de vários adipócitos. Esses resultados são interessantes, uma vez que a atrofia glândula lá é descrita como característica da doença da síndrome de Jogre e do olho seco, que vai levar à destruição da glândula e diminuição da secreção e inflamação. E aí vem de encontro com os nossos resultados. Em contrapartida, o aumento dos ácimos pode indicar que houve o aumento aqui da produção lacrimal como visto no grupo relaxina. Então, esses resultados sugerem que a relaxina internalizou, que teve uma ação aqui na glândula e que ajudou na produção lacrimal. Os resultados da expressão gênica de relaxina, receptores e as sintocinas envolvidas na Jogre. Primeiro, nós fizemos a análise da expressão do receptor de relaxina e da relaxina na glândula. Então, aqui mostra claramente que o grupo que foi tratado com relaxina houve um aumento na sua expressão em relação aos demais grupos. Nossos resultados mostram cerca de três vezes em relação aos demais grupos, ou seja, os grupos não tratados. Em contrapartida, a Shen mostrou que não observou essa expressão nos seus experimentos. Então, essa discrepância de resultado pode ser em consequência do modelo animal que foi utilizado, o tipo de tecido. Lembrando aqui que nós avaliamos as glândulas lacrimais. em relação às principais interleucinas, nós avaliamos a interleucina 1, a interleucina 6, e nós observamos que o grupo tratado com relaxina houve uma diminuição dessas interleucinas em relação ao grupo node doente, e ao grupo água. Em contrapartida, o ICID, que são os camundongos que normalmente não produzem citocinas, as citocinas estão sempre baixas. Gauss e colaboradores observam que após o tratamento com relaxina em camundongos, que apresentam lesão cardíaco por reperfusão isquêmica, houve uma redução na inflamação, mais especificamente nos níveis de interleucina 1 beta e a interleucina 6, como o que a gente viu aqui. Apesar de serem tecidos diferentes, sugere aqui que a relaxina age do mesmo jeito, diminuindo, assim, essas citocinas. Quando analisamos a interleucina 17 e a 12, o padrão se repete. Nós tivemos diminuição dessas interleucinas no grupo tratado em relação ao grupo doente, a água e node, e os nossos resultados mostram que o grupo com relaxina em relação aos doentes não tratados e ao grupo tratado com água estava bem mais baixa. Esses dados mostram que a relaxina com seu potencial vasodilatador anti-inflamatório e antifibrótico, como já descrito por vários autores em outras partes do organismo vivo, parece agir nas glândulas da mesma forma, revertendo assim o quadro anti-inflamatório causado pela síndrome de Jogre e pela doença do olho seco. Já a interleucina 10, embora ela esteja diretamente envolvida nas alterações causadas pela doença do olho seco, pela síndrome de Jogre, não conseguimos evidenciar a participação relevante pelos métodos aqui usados. Ou seja, em todos os grupos ela se mostrou muito baixa, não deu diferença estatística. Esses dados vão de encontro com os obtidos por Cojino e Okamax, onde não houve diferença dessas interleucinas em seu grupo de estudo. Além disso, o Ki e Zhang relataram que pacientes humanos com síndrome de Jogre apresentaram menor quantidade de células TCD4 e menor quantidade de interleucina 10. Esses autores mostraram ainda que Camundongos Nodes com síndrome de Jogre avançada apresentaram menor produção de células TCD4 e em consequência menor produção de interleucina. Como o modelo que eles utilizaram foi o mesmo que o nosso, o modelo Nodes, então é uma provável explicação para a gente não ter encontrado essa molécula aqui aumentada. Então, quando analisamos o TNF-alpha nós também observamos uma diminuição no grupo tratado em comparação aos demais grupos e Dichietes e Coase também mostrou que o tratamento com relaxina diminui os efeitos causados pelo TNF-alpha na disfunção endotelial em a horta de ratos machos uíster. Mais uma vez, os nossos dados sugerem aqui que a relaxina está agindo, agiu de forma positiva diminuindo assim essas interleucinas. O intérferon gama, o intérferon gama foi uma molécula que me chamou bastante atenção porque não houve leitura no grupo relaxina. Todos os outros grupos apresentaram leitura para o intérferon somente o grupo tratado que não. Então, a glândula do lado direito não houve leitura. Isso nos leva a acreditar que a relaxina tenha suprimido o intérferon neste modelo usado. Em contraste, Piscina e Cozo mostraram que a relaxina aumenta a produção do intérferon na gravidez, mas os nossos animais não estavam grávidos. O Nemore e Cozo mostram que a produção de colágeno tipo 1 em biópsia de esclerodermia foi reduzida com o tratamento associado de relaxina com o intérferon. Meng e Cozo usando o modelo Note acharam em glândula o intérferon aumentado em comparação aos controles. Nós também achamos. A única coisa que nós não achamos foi leitura aqui no grupo tratado. Então, esses autores mostraram também que em cultura de epitélio da glândula e epitélio de células da córnea ocorreu redução dos componentes da secreção lacrimal, afirmando assim que o intérferon participa da patologia da síndrome de Jogre e da doença do olho seco. Optamos também por avaliar uma via de sinalização da MAP-K9 que, sabidamente, é uma via que está aumentada na síndrome de Jogre e na doença do olho seco. Os nossos dados mostraram aumento dessa via em todos os grupos do experimento em relação ao controle. Esse achado nos leva a acreditar que este hormônio não teve potencial em diminuir ou suprimir a MAP-K9 no modelo aqui usado, porque no grupo relaxina a MAP-K9 também está aumentada. Os corticoides já foram reconhecidos como inibidores das MAP-Ks em cultura de epitélio da córnea. Liancine e Cousa observaram que droga como metil predisolona inibiu de forma secundária as MAP-Ks, pois diminuiu a produção de interleucina e de TNF. Aqui a gente visualizou que houve a diminuição dessas moléculas, porém da MAP-K não. Cíntia de Paiv e Puggerfeld mostraram que a doxiciclina e corticoides reduzem a ativação das MAP-Ks no epitélio corneano, mas aparentemente a relaxina aqui não age via MAP-K. Com isso, nosso trabalho avaliou os efeitos da relaxina exógena sobre olho seco em modelo experimental de síndrome de Jogre, bem como seus possíveis efeitos na glândula lacrimal, na superfície ocular e glândula de meibônus. Os principais resultados do presente estudo foram animais node tratados com relaxina apresentaram aumento na expressão da relaxina do seu receptor 1. Animais nodes tratados com relaxina exógena apresentaram melhora na produção lacrimal e reversão de seratite. Relaxina diminui a expressão de citocinas pró-inflamatórias comuns na doença do olho seco causada pela síndrome de Jogre em animais node. Glândula de Harden apresenta apresentar imunomarcação positiva para relaxina em seu receptor 1 mostrados aqui pela primeira vez. A relaxina apresenta potencial para tratar a doença do olho seco causada pela síndrome de Jogre melhorando a produção lacrimal e a seratite. E na glândula lacrimal diminui a inflamação e produção de citocinas podendo contribuir para o controle da evolução das alterações decorrente dessa doença. Obrigada a todos. muito bom excelente Lucy muito obrigado e quem sabe você termine essa sua defesa nessa praia para comemorar aqui o seu título se tudo for bem e para isso nós vamos então começar a sua avuição e eu gostaria de convidar primeiramente o professor Milton Ruiz Alves que vai fazer suas considerações. Gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade que a Unifesp me dá e os orientadores professor José Álvaro e professora Priscila pela oportunidade de conhecer o seu excelente trabalho. A gente não poderia esperar menos do trabalho que nasce com apoio financeiro NPT CAPS e Fafresp diante trabalho como o professor José Álvaro me pede para abrir a arguição geralmente quem abre a arguição acaba ressaltando mais alguns dos aspectos formais que absolutamente não tem nada a ver com a qualidade do seu trabalho. Gostaria de dizer que você deu uma excelente aula 33 minutos excelente didática você demonstrou muito conhecimento atualização e segurança no tema a única crítica que eu poderia fazer com seus diapositivos eles contêm muita informação exageradamente por diapositivo muita informação mas a gente compreende que o objetivo seu era dar uma passada bem ampla geral e também detalhada sobre o seu trabalho quando a gente termina então essa parte nós entramos então mais na parte formal do seu trabalho olhando por exemplo o seu resumo a única coisa que eu chamo a atenção no seu resumo como eu estou dizendo colocando destacando muito mais questões formais a gente pode ver que você trata as glândulas de meibômio escrevendo meibômio com o acento circunflexo ou meibômios você deve normatizar isso no decorrer do seu trabalho isso também está no resumo primeira segunda terceira quarta quinta sexta linha e de baixo para cima na terceira linha só uma questão também de você estar colocando na conclusão que os resultados sugerem que a relaxina então ela podendo ela ser usada não usado na forma de polírio também isso não tem importância aí a gente normalmente quando faz a leitura da tese a gente vai para os objetivos e depois os objetivos a gente vai para as conclusões e é hábito nosso portanto pode não ser de vocês a gente normalmente para cada objetivo a gente tem uma resposta ou uma conclusão e por exemplo para o objetivo geral a conclusão número um estaria aqui como conclusão afinal sua eu teria tendência de ordenar colocaria como primeiro a conclusão que é um a relaxina apresenta potencial tal tal depois a resposta dois seriam os animais no de tratados com a relaxina a três seriam as glândulas de Harder a quatro seriam os animais no de o cinco seria que a relaxina diminuiu a expressão mas isso como estou dizendo é uma questão de hábito isso não tem absolutamente nada a ver com a qualidade do seu trabalho depois nós podemos ir para a revisão da literatura que aliás é excelente a introdução também muito boa se eu pegar pela introdução deixa eu ver se tem algum comentário que não tem não tem está excelente do jeito que você fez como a gente gosta ela é bem direta objetiva e explica a razão do seu trabalho a justificativa está ótima quando a gente vem para a revisão de literatura também focando mais na parte vamos dizer formal página 5 segundo parágrafo eu suprimiria a palavra componentes que é da primeira linha do segundo parágrafo ela não faz sentido cair é isso depois como você pode ver na página seguinte página 6 você tem meibônios no segundo parágrafo primeira segunda terceira quarta quinta linha e depois quatro linhas abaixo isso não tem importância está em itálico ou não itálico não tem importância deixa eu ver se eu tenho a gente costuma não usar o termo lágrimas artificiais lubrificantes eu vi que ele permeia todo o seu trabalho não sei a gente não gosta de usar lágrimas artificiais gosta de usar lubrificantes isso também não tem nenhuma importância se a gente continua acho que ver se tem alguma coisa que eu queria chamar atenção talvez página 11 primeiro parágrafo 1 2 3 4 5 6 7 linha é trocar a posição da vírgula você tem fisiológicas e patológicas vírgula você tem as referências 70 74 não elas estão ligadas a fisiológicas e patológicas depois tem a vírgula isso também não tem importância como eu estou dizendo a gente está chamando mais atenção para isso fosse também neste sentido na página 10 último parágrafo seu da maneira como você coloca as referências bibliográficas então você vem lá seus principais receptores ligantes também foram identificados em tecidos órgãos não relacionados ao sistema reprodutor aí vem coração cérebro trato digestivo o trato digestivo por exemplo é a referência 61 o rim por exemplo é 60 eu colocaria depois disso e não colocaria tudo no final juntando também isso não tem importância nenhuma em relação aos objetivos nós já falamos em relação ao material e métodos você faz uma referência na página 16 e 200 de insulite eu gostaria depois que você me explicasse o que vem a ser insulite você pode até responder isso ao final você pode anotar não tem não tem importância continuando então com o material e métodos você usa a página 17 está lá na sua seu material em métodos e depois fica isso que você dilui a relaxina em água destilada e depois usa água destilada também como controle deve ficar então um lubrificante extremamente hipo osmolar esses dois colírios a relaxina embora seja uma concentração pequena diluída em água destilada e o controle água destilada você sabe se esses colírios tiveram osmolaridades diferentes e eu gostaria também de perguntar para você se você não acha que usando um colírio bem hipo osmolar ele não poderia ter um efeito diminuindo a secreção dos agentes que são mediadores de inflamação incluindo por exemplo as interleucinas que é uma parte importante do seu trabalho pelo fato de você estar pingando ou estar lubrificando os olhos com um colírio extremamente hipoosmolar você acha que a utilização de então de colírios extremamente hipoosmolares poderia modificar o resultado do seu estudo se você não usasse estão hipoosmolares é uma segunda pergunta que depois você pode responder dos seus resultados a única coisa que eu até observei da aula que você deu das suas belas deixa eu chegar lá também não tem nada que ver é apenas formal se a gente for para a página 35 o item 5.4 você fala análise da seratite pela técnica da lâmpada de fenda não seria pela técnica da biomicroscopia com lâmpada de fenda isso também aparece na tabela 4 é só é só uma indagação eu acho que isso melhora e se a gente olhar também só de relance os gráficos 7 8 9 você usa embaixo pós-coque de tanques apostrofo acho que esse apostrofo não tem ter inglês que em português acho que já não tem mais depois você dá uma olhada o item 5.6 também análise da seratite pela técnica de lâmpada de fenda não seria biomicroscopia aqui também com tanques tabela gráfico 10 isso não tem importância como eu falei a gente só está chamando a atenção dessas coisas que absolutamente não são relevantes chegamos na parte de discussão do seu trabalho aliás também uma discussão muito boa bem objetiva completa responde bem as questões que você queria e como eu estou focando um pouquinho na parte formal vamos ver na página 54 por exemplo você começa falando por exemplo primeira linha resultados anteriores publicados por Rocha e colaboradores e por Goebbels eu colocaria as referências bibliográficas depois de Rocha colaboradores Goebbels 108 por exemplo não lá no final como está se a gente caminhar então para a primeira segunda na verdade é a segunda o segundo parágrafo um dois três quatro quinta linha está lá por outro lado Rocha e Santana não é a tese da Santana é essa referência agora o trabalho tem os dois como coautores aqui o texto ele está referindo a tese da Santana se a gente pegar essa 111 por exemplo 111 e olhar na bibliografia que é página 169 está lá só Santana a MS resposta proliferativa e inflamatória em diferentes modelos etc 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 e aí então se você corrige para Santana vai corrigir o português Santana mostra em rastros com diferentes modelos de lesão e regeneração da guana animal os animais não desenvolveram ceratites e assim ficaria desta maneira veja que eu não estou fazendo absolutamente nenhuma crítica a nenhum ponto relevante do seu trabalho que é extremamente bem desenhado extremamente bem realizado outra coisa que a gente chama atenção também deixa eu ver se valeria a pena fazer acho que aqui até que não não talvez só para não aborrecer muito se a gente pegar a página 58 última linha sua olha lá Tintia de Paiva e Plugfelder na verdade é colaboradores tem mais autores que é essa referência 131 então seria Tintia de Paiva e colaboradores mostraram que a doxiclina e corticoides reduziram a ativação das etc 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 quando a gente chega então a parte final e seria então sumar e conclusões nós já falamos da sugestão e você não precisa absolutamente me contar nada de como está no seu trabalho já disse que é a maneira como a gente constrói isso e então eu gostaria de chamar atenção a excelência do seu trabalho então e quando a gente vai ver porque que o seu trabalho é excelente quer dizer sem contar evidente com a colaboração os seus orientadores que são excepcionais e orientadores a gente vai encontrar o que que você conseguiu graduação em ciências biológicas mestrado em ciências da saúde onde você já estudava relaxina durante a gravidez até levantei que o trabalho era o papel dos receptores de angiteucina 2 relaxina em células mesangiais durante a gravidez em ratos em 2012 e esse doutorado que o vínculo com ele se iniciou em 2017 e vi também que o seu trabalho foi publicado na UBS só encontrei o abstrato não encontrei ele inteiro em 2019 e aí me ocorreu assim mas por que que alguém que começa um trabalho desse em 2017 só defende o trabalho agora em 2022 eu sei que no meio disso teve uma pandemia lascada mas você trabalhou com animais de experimentação em laboratório então não ficou dependente de atendimento de pacientes mas é evidente que você também dependeu do pessoal técnico de laboratório então eu queria que você explicasse esse 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 leg de tempo porque que você começou se vinculou em 2017 só agora você faz a apresentação desse trabalho e para finalizar a gente vai só olhar nos agradecimentos da sua tese que você fez então uma diferenciação para não falar a palavra discriminação em que você faz referência aos professores em que você os coloca o nome completo até com titulação e para as outras pessoas que incluem seu filho marido pais e amigos do laboratório você só coloca o primeiro nome deveria ser completo eles todos são muito importantes eles todos colaboraram para você quando alguém mais tarde for olhar o seu trabalho vão encontrá-los com um nome completo como deveria ser também uma maneira como a gente enxerga isso eu sei que tem uma referência aí do ponto de vista de afinidade etc mas essa é a única crítica que eu faria aos agradecimentos não as pessoas que você agradece porque elas na verdade são um esteio da gente principalmente das pessoas que como você constrói uma carreira brilhante acadêmica então para terminar eu gostaria de agradecer essa oportunidade que o Unifesto me deu de participar da sua banca de ter acesso a um trabalho tão bem desenhado tão bem feito e esta apresentação que você fez dele magnífica parabéns a todos e que Deus te ajude como você coloca e ajude a todos nós parabéns Lucimeire e Nova de Carvalho Obrigado professor Milton eu vou então pedir para Lucimeire responder as questões formuladas pelo professor Obrigada professor obrigada pelas palavras obrigada pelas sugestões todas muito bem-vindas respondendo suas perguntas a primeira sobre insulite para explicar o que seria insulite no caso eu coloquei insulite como referência ao animal skid que ele é um animal livre de insulite ele não tem inflamação segundo o que eu entendo o que eu li ele não tem inflamação no pâncreas nas células betas então eles não desenvolvem diabetes então por isso que ele se torna um modelo bom de controle para o animal que node RMK que é diabético porque apesar dele ser node ele não é diabético não sei se existe algo de diferente e em relação aos colírios o aumento da osmolaridade acredito que sim professor que se eu usasse algo que tivesse alta osmolaridade iria modificar já que uma das causas do olho seco é justamente o aumento da osmolaridade também não sei se é exatamente isso que o senhor gostaria de ouvir e em relação a minha defesa só em 2022 foi em 2017 a gente começou com a ideia fizemos um piloto para ver se dava certo nos deparamos com dificuldade no modelo animal a gente não conseguia encontrar um modelo animal adequado então a gente levou muito tempo no modelo animal a gente teve muita perda durante os experimentos porque os animais ficam muito doentes inclusive foi uma crítica do CEUA porque eu vivia pedindo adendo para permitir mais animais porque eles morriam e quando a gente desenhou o projeto nós contamos um N falamos olha é o suficiente a gente não contava com as perdas no meio do caminho e o CEUA perguntava por que eu não tratava os animais para não morrer do diabetes e eu explicava para eles que eu precisava do animal diabético para desenvolver o olho seco e o olho seco normalmente nesses animais é tardio é após 20 semanas 22, 23 e nesse meio tempo a gente perdia animais nesse meio tempo também eu engravidei e tive um filho prematuro então eu me afastei quase um ano da Unifesp para tocar os projetos porque além de ser prematura ele tinha uma condição no coração que precisava ser observada então essa foi uma das causas desse atraso a pandemia prejudicou no sentido de a gente comprou o PCR Array o PCR Array daqui a GEM demorou um pouco de chegar também um pouco muito então tudo isso foi levando aos nossos prazos atrasando enquanto o agradecimento é verdade às vezes a gente está tão acostumado a chamar a pessoa sempre pelo primeiro nome pelo apelido e a gente coloca de uma forma aqui mais emocional e não não se toca que a pessoa tem um sobrenome que ela vai ser reconhecida também por esse sobrenome então foi foi uma falha aqui eu vou consertar muito obrigada pelas sugestões obrigada pelas palavras e o trabalho como o senhor falou está bem desenhado porque eu tive a sorte de trabalhar com a melhor equipe quando o senhor puxou aí no látice que viu a questão da relaxina tudo começou com a professora Miriam que eu fiz o meu mestrado com ela e ela que me abriu esse caminho e a curiosidade do que a relaxina faria no olho justamente porque no laboratório se usa a membrana amniótica no olho e aí a pergunta foi será que a relaxina por ser produzida lá no corpo inútil está aumentada na gravidez a membrana amniótica ser retirada de placenta será que ela não está ali fazendo alguma coisa então aí surgiu a ideia desse projeto espero ter respondido as suas perguntas muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo de estar aqui me dando a honra de poder apresentar esse trabalho e muito obrigada eu fiz a pergunta para você do tempo porque eu imaginei com a apresentação que você fez em lendo o trabalho que houve dificuldades mesmo com o modelo experimental ou animal e imaginei que teria havido dificuldade também para conseguir os reagentes uma vez que a pandemia parte deles ficou tudo virado para a pandemia e ainda bem que você superou tudo isso parabéns obrigada obrigada professor satisfeito com as respostas mais alguma coisa não satisfeitíssimo é é uma das melhores teses que eu vejo eu tive oportunidade de orientar uma tese junto com a Cíntia laboratório mas é muito fácil porque eles têm os modelos animais e tem todo mundo que trabalha e trata é diferente de você fazer aqui você é uma heroína e conseguir com todas as dificuldades que a gente tem aqui no país natal desenvolver um trabalho que não deve nada a nenhum trabalho em qualquer laboratório do mundo parabéns obrigado professor então eu vou passar para 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 a doutora Thais Wakamatsu que vai então fazer suas considerações Bom dia a todos em primeiro lugar eu gostaria de agradecer professor José Álvaro professora Priscila Cristóvão e a candidata Lucimeire de Carvalho pelo convite como membro titular dessa banca eu fico bastante contente em fazer parte desse momento porque eu acompanhei a Lucimeire desde o início do seu trabalho ajudando no protocolo inicial assim como no grupo experimental piloto e eu noto eu notei uma grande evolução em relação aos experimentos ao seu conhecimento não só técnico mas também científico por parte da Lucimeire e tem o total ciência de que o trabalho experimental envolvendo animais não é assim tão simples é um trabalho que envolve muito tempo não só com os animais mas também com os experimentos e a gente precisa dispor não só desses produtos agentes animais mas também de uma equipe uma parceria muito grande que eu acredito que ela conseguiu com sucesso a Priscila ajudando o tempo inteiro e também o trabalho da CDM conseguindo e adquirindo esses animais que realmente não foram fáceis então você está de parabéns Lucimeire eu fico muito feliz sim por essa sua conquista e aí eu vou começar algumas perguntas mais ou menos assim gerais a primeira eu queria que fosse assim como se fosse um bate-papo eu vou perguntando e você vai me respondendo para não ficar tão tão tenso para você depois então a primeira pergunta na verdade foi realmente isso que você citou agora há pouco como é que foi o insight do uso da relaxina que normalmente para quem conhece sobre olho seco a gente não está muito acostumada a escutar ou ler trabalhos sobre relaxina e seu possível tratamento da doença então eu gostaria de que você explicasse um pouquinho mais não só por causa da membrana mas como que você chegou até o grupo do do doutor Zé Álvaro então a Pri né a Pri nós fizemos a Pri eu falo que ela já é propriedade da Unifesp porque desde que eu conheço a Pri já estava na Unifesp ela foi aluna da professora Miriam também e nós nos conhecemos lá na Nefro né quando eu iniciei o meu mestrado a Pri já estava no doutorado e e aí pós-mestrado a Pri já estava também auxiliando o professor José Álvaro nesse meio tempo né ela me convidou pra ir pra Ufitalmo e eu havia falado que ia dar um tempo que eu não ia continuar na pesquisa né e logo depois eu falei ai Pri acho que eu vou voltar acho que eu vou fazer um doutorado ela falou ah então vem fazer comigo né e aí nessa de vamos lá vamos conhecer ela me apresentou o professor até então não tinha projeto né eu entrei mais pra conhecer eu não sabia nada de olho e o professor de forma maestra que ele tem de cativar a gente já chama a gente pra acompanhar um ambulatório de sexta-feira então lá vai a gente conhecer o que que é um pouco do serviço feito em ambulatório que a oportunidade de olhar um transplante de córnea que foi uma das coisas mais lindas que eu vi que eu falo que são mãos ali é uma arte fazer aquele transplante aqueles pontos né achei lindo e com isso eu fui me encantando eu comecei a estudar um pouco né sobre olho que eu não entendia praticamente nada não sei o que eu tinha estudado na faculdade e aí começou assim mas o que que a gente vai fazer o que que a gente não vai né aí o professor tinha uma sugestão de um projeto até envolvendo células-tronco e mandou lá pra Irina lá no Instituto Butantan né e conversa vai conversa vem e eu falei mas eu prefiro desenvolver algo aqui dentro da Unifesp ao invés de ficar lá no Butantan né e aí um dia a Pri fazendo o processo da membrana amniótica a gente conversando surgiu essa pergunta né o que que teria ali na membrana daí começou todo o desfecho de montar esse projeto tudo eu falo que tudo começou na Nefro porque quando eu entrei na Nefro também a professora Miriam mostrou alguns projetos que linhas de projetos dela trabalho tem linha de trabalho com gravidez com isso eu já me encantei logo com com a linha da gravidez e aí ela falou vai estudar um pouquinho sobre a relaxina ela me deu uma aula sobre relaxina maravilhosa sobre os mecanismos e foi pedindo para eu estudar e aí um projeto sobre relaxina surgiu lá e foi algo consequente que acabou chegando na ofitalma por conta disso porque eu acho que se não tivesse esse trabalho com membrana amniótica eu não teria feito essa pergunta sobre será que não é a relaxina que está agindo aí e nada teria acontecido né e foi assim que eu entrei no grupo do professor aí nós montamos um projetinho mostramos para ele ele achou a ideia fantástica e aí tentamos tocar né só ele sugeriu inclusive o modelo animal ele falou vamos tentar em olho seco né será que dá certo que até então eu queria ver algo mais sobre úlceras e aí eu vi que já tinha que era o único artigo na literatura falando sobre relaxina e olho que seria sobre úlcera né e aí tudo foi surgindo desse jeito acabei de conhecer né como você mesmo falou você foi uma das das percussoras aí com a gente na questão de modelo animal você falou não tem tem um CDM um modelo que serve nos ensinou a fazer o fio de fenol trouxe pra gente o fio de fenol então eu só tenho a agradecer então você conhece bem daí pra frente quando você fala da equipe a equipe tem alguns que a gente não tem como não destacar porque aquela pessoa que tá seis horas da manhã tá seis horas da tarde com você que foi a Rigobeli a Duda né que estavam lá sempre medicando que medicar um animal quatro vezes ao dia não é fácil né então só tenho a agradecer e essa equipe tá aí até hoje a gente se vendo mais menos desculpa por conta de pandemia mas estamos firme e forte que bom esse meio ficou bastante feliz bom em relação a sua apresentação foi foi magnífico eu achei bem detalhada só achei que ficou faltando uma informação em relação aos métodos você explicou cada cada experimento né a expressão gênica o PCR eu gostaria a imunofluorescência eu gostaria de saber quais os tecidos que você usou pra cada pra cada exame laboratorial tanto na histologia quanto no PCR então nós utilizamos as glândulas lacrimais e nós retiramos o olho e meibômeo também nós conseguimos fazer a marcação da imunofluorescência nosso problema foi com o olho os olhos os patologistas que analisaram eles falaram que não estavam bons os cortes e aí a gente acabou descartando né basicamente toda a parte de olho que era pra estar aí infelizmente não está nem mesmo no PCR não PCR foi glândula o que que acontece com o PCR como a gente escolheu fazer o array e ele é muito caro tanto que a gente teve que selecionar menos interleucina do que a gente queria menos via sinalização a gente teve que escolher um esse a gente achou que era mais importante a glândula lacrimal bom quanto a sua tese ela está escrita de forma bastante clara organizada detalhada e é bastante esclarecedora mas tem alguns tópicos que importantes que eu acho que seriam interessantes de serem incluídos no resumo assim como não só na tese qualquer trabalho científico qualquer resumo que nós pesquisamos no clube média é como se fosse um cartão de visitas do seu trabalho todo e no seu caso da tese muitas vezes eu gosto de colocar adicionar um background e falar sobre o mais importante então no caso da relaxina seria interessante esclarecer um pouquinho mais mesmo que seja meio parágrafo do que que é relaxina no resumo e assim qual o objetivo em relação a essa substância seria só um comentário uma sugestão vou falando aqui na sequência não tenho o número de página exata mas sobre por se tratar de um trabalho envolvendo a utilização de um hormônio isso já na página 16 tópico 4.1 então fazendo uso desse hormônio relaxina é importante citar nos materiais métodos qual tipo de animal envolvido se são machos ou fêmeas que eu acredito que o sexo do animal seria de uma informação importante que poderia ter um resultado diferente ou não no seu trabalho que não foi citado na metodologia em relação ao objetivo da avaliação ela não necessariamente a avaliação do olho contralateral como você citou não seria talvez a transferência da substância relaxina para o outro olho através da lágrima e sim talvez a detecção da relaxina por mais que seja pequena na circulação sanguínea e consequentemente um aumento dela na concentração da lágrima e envolveria assim os dois olhos então talvez na hora de apresentar na hora de escrever seria interessante não falar que a substância vai passar de um olho para o outro que não é bem assim talvez muito mais em relação à circulação sanguínea e assim produção na glândula lacrimal do que diretamente de um olho para o outro outro ponto que eu observei na metodologia foi que na introdução foi que assim como você mencionou a síndrome de Ogren é uma doença sistêmica que ela se manifesta com alterações de glândulas salivares e lacrimais mas pela fisiopatologia também pode ocorrer um envolvimento em outros órgãos como por exemplo pâncreas como você citou pulmões fígado rins entre outros e eu queria saber se vocês pensaram em fazer uma avaliação desses outros órgãos dos animais estudados para ver também o envolvimento sistêmico da doença da síndrome de Ogren e se dependendo dos achados teria uma relação com a severidade dos achados oftalmológicos ou não ou seja achados sistêmicos em relação aos achados oftalmológicos então a gente até pensou Thais a princípio e aí a gente viu que a gente não ia ter pé para isso a Pri ela tem algo que é excepcional nela quando a gente abre o animal ela fala amiga tira tudo tira tudo porque a gente não sabe o que a gente vai precisar usar mais lá na frente e aí a gente começou a tirar só que a gente viu que a gente não ia ter pé a gente começou com essa questão da dificuldade dos animais de manter eles então foi algo que a gente acabou deixando não fazendo que seria retirada de outras glândulas a gente até brincou em uma dessas retiradas vamos ver o que acontece no rim porque a gente sempre cita a professora Miriam vamos ver o que a gente vê no rim se tem algo de diferente com seu animal com jogre mas a gente acabou deixando mas surgiu essa ideia sim talvez mais para frente fazer um H&E simples só para ver a morfologia se tem alguma coisa mais interessante e aí em relação a metodologia também e também resultados eu fiquei gostaria de saber se chegou a quantificar citocinas no grupo controle CBL não nós não por que que nós não fizemos Thais porque nossa placa por ser customizada ela tem o número certo de animais por exemplo na nossa placa cabia o N de 5 então a gente teria que comprar mais placas para fazer ou fazer por outros métodos por outro PCR que não fosse o Huawei então a gente acabou não utilizando o CBL certo assim como eu acho que seria interessante se não na placa do PCR mas também na análise citológica uma simples avaliação da histologia e talvez até a expressão com imunomarcadores imunoflorescência da relaxina e dos receptores a relaxina como sendo um hormônio ela pertencente à família como você descreveu na tese da insulina ela provavelmente tem uma maior ação nos tecidos dos animais especiais que vocês usaram geneticamente modificados os nodes então seria interessante também comparar os resultados e realizar o tratamento com a relaxina no grupo controle além do grupo controle que vocês tem que não seja diabético entendi tratar deixa eu ver se eu entendi tratar o meu node com relaxina foi o que nós fizemos tratar o animal não node porque a maior influência em um animal diabético no caso teria que ser o CBL porque o Skid também é o node e hoje a gente já nem tem mais ele o CDM já não tem mais então sugestão de tratar o o CDL na verdade seria para futuros estudos só para deixar aqui alguns questionamentos é porque a gente teria os dois tratados você teria um controle doente um controle doente tratado e teria um controle que não é doente tratado também para tirar qualquer viés isso bem interessante e em relação aos resultados será que você conseguiu explicar um pouquinho porque que a ceratite nos animais controle CBL eram tão intensos quanto do grupo node então aí surgiu várias hipóteses a principal é o fato deles estarem lá naquela questão do pó de serra o pó de serra deixa o ambiente mais seco para eles será que eles estão coçando os olhos mas desde o início a gente viu ceratite nesses animais então ideias surgiram mas a gente não pode afirmar com certeza se era por conta do ambiente mas a nossa principal hipótese seriam as caixas a gente até pensou em ver com CDM se não tinha aquelas caixas onde o pó de serra fica por baixo e em cima fica só a mantinha para ver de repente se não acontecia a diminuição dessa dessa ceratite mas é algo que me chama atenção vamos prestar atenção em relação aos outros grupos de animais de outros experimentos eu acho que assim foi bem claro no seu trabalho o mecanismo fisiológico da relaxina na doença do olho seco mas talvez seria interessante na apresentação e até mesmo na tese um modelo esquemático de como que desse mecanismo fisiopatológico o que a relaxina teria em relação ao tratamento do modelo animal com olho seco e qual que você acha que é a principal ação da droga como anti-inflamatório como vasodilatador ou como antifibrótico pergunta difícil porque lendo né vendo na literatura eles mostram os três só que a demanda é muito maior na questão de vasodilatação principalmente o intrarrenal e como eu também visualizei isso na gravidez eu ainda tendo um pouco que a vasodilatação é é um dos fatores aí onde a relaxina mais age mas não tem como dizer também que os outros efeitos não são não são não são tão eficientes porque são casos bem diferentes você vê trabalhos mostrando fibrose sendo revertida em fígado em isquemia os anti-inflamatórios sendo diminuídos então como eu falei como ele é um hormônio assim que ele foi até classificado como pleiotrópico por conta dessa gama que ele tem né é muito complexo relativa a diversas cascatas eu chego até falar que todos né ele acaba influenciando em todos porque se a gente pensar como predominância o mecanismo da vasodilatação né no controle da doença do olho seco a gente pode até talvez concluir que esses tecidos sofrem algum tipo de hipóxia tecidual que seriam beneficiados com a relaxina pelo aumento da vasodilatação então talvez seria um outro ponto mais futuramente para ser estudado isso bom em relação aos resultados né na figura na página 51 figura 14 a gente observa nos cortes histológicos do animal do grupo tratado com relaxina que a gente observa não só uma vasodilatação diminuição da fibrose no modelo tratado mas também a hipertrofia né como você mesma citou nas glândulas lacrimais e com base nesse achado você postula algum outro mecanismo fisiopatológico que a relaxina apresenta tipo hiperproliferação celular ela faz migração né certo ela é relacionada com a migração celular mas aí não seria só migração né de salva-se talvez aumento hiperproliferação e aí considerando uma hiperproliferação celular a gente precisaria investigar talvez até um efeito colateral uma hiperproliferação atípica né considerando a formação talvez de tumor então mais para ter um cuidado maior para por exemplo se a gente for iniciar o tratamento com essa substância na clínica né com os pacientes então talvez antes disso sei lá avaliar com marcadores tumorais se tem algum efeito colateral né da relaxina sobre essas células e na dando sequência a essa parte de estopatológico também sentir falta da demonstração das alterações histológicas nas glândulas de meibômio e no epitélio da córnea conjuntiva né mas como você falou o globo ocular não foi não foi possível reaproveitá-lo então eu entendi é aí nessa mesmo no HIV teria como a gente observar a presença de células inflamatórias e tudo mais então seria interessante também avaliar a anatomia das glândulas de meibô e na sua tese na parte da discussão acho que no final ficou faltando um pouco mais aumentar um pouco mais os aspectos de futuros estudos né uma vez que o tratamento com esse hormônio é promissor para a doença do olho seco que a gente pode muito bem prosseguir os experimentos para a parte clínica e é isso eu só queria fazer a última pergunta quais seus planos após defesa e com o diploma de doutorado na mão olha continuar continuar porque como a gente se surpreendeu com a relaxina no olho né então a gente já já imaginou milhões de coisas né então é muito gostoso a gente ver que a gente pode ajudar nesse desse jeito as pessoas né uma doença que está aumentando tanto que a gente não vai ter controle por conta das tecnologias principalmente então melhorar a vida de cada um usando essas tecnologias e se for através de um tratamento assim em forma de colírio que seria o ideal né eu acho que é bem é bem chamativo para a gente continuar né então acho que não tem como eu sair muito dessa dessa área da pesquisa não porque eu gosto eu gosto muito ai que bom ouvir isso parabéns pelo seu doutorado espero que você continue ali com a gente com o professor Zé Álvaro e que tem um futuro muito promessor ainda eu gostaria de agradecer então finalizar agradecendo e dando espaço para os outros professores obrigada obrigada a você doutora por toda a ajuda né durante todo esse tempo e tudo que a gente sempre pedia solicitava você estava sempre lá pronta a nos ajudar então foi uma grande honra trabalhar com com você tá muito obrigada obrigada então professora Thais está satisfeita com as considerações da candidata sim perfeito então nós vamos passar muito obrigado passar a palavra para o professor Roberto Tedesco que vai fazer suas considerações e sua missão bom bom dia a todos antes de mais nada gostaria de agradecer ao professor José Álvaro a professora Pescila ao programa de pós-graduação em oftalmologia e ciências visuais pelo convite e pela confiança de avaliar um trabalho tão bom assim realmente eu conheço já né o trabalho e a pesquisa de vocês eu sei que vocês fazem um trabalho maravilhoso e nós somos parceiros né muito tempo com a tese do Alex que também é uma figura importante assim para a gente ele é sempre disposto a ajudar e é muito bom ver um trabalho desse nível assim e eu queria inclusive que a Lucy pode deixar o seu microfone aberto né Lucy porque nós vamos bater papo né nós vamos conversar aqui tem muitas coisas que eu não sei sobre esse assunto e essa é a grande é a grande graça das coisas né a gente poder aprender lendo um trabalho belíssimo desse também conheço você há muito tempo né vi que você chegou no laboratório né Lucy quanta figurinha a gente trocou ao longo desses anos foi um prazer muito grande ver o quanto você evoluiu como pesquisadora como profissional como pessoa foi muito interessante tá e eu agradeço muito e estou muito feliz de você aqui agora né defendendo a sua tese que é só uma formalidade porque você já é uma pesquisadora que está pronta isso é só para a gente continuar tem coisas que a gente tem que fazer porque a profissão exige né na verdade você já é essa pesquisadora então tudo que eu vou falar aqui está muito relacionado às minhas dúvidas eu não tenho o que questionar tá mas assim uma coisa que me chamou muita atenção que eu fui lendo fui lendo fui lendo fui gostando quando chegou no final eu falei assim vai ter um anexo com o trabalho publicado e eu não vi assim porque eu estou normalmente assim os programas de pós-graduação eles exigem muito essa publicação para defesa né eu não sei como é que funciona na oftalmologia mas eu achei que ele já estaria pelo menos submetido alguma coisa você tem alguma coisa assim já então professor nós esse trabalho nós dividimos em dois artigos né a ideia de dois artigos a gente está trabalhando neles o que que acontece a parte histológica que principalmente da glândula de heart tem que como tem uma novidade aí a gente está trabalhando com carinho com carinho a mais e a gente estava com um patologista para ver se a gente conseguia uns cortes melhores uma coloração melhor né e por conta dessa pandemia né a pandemia parece até brincadeira que a gente joga tudo nas costas da pandemia mas quem trabalha com a pesquisa sabe que não foi não é jogar nas costas né e aí a gente está dependendo de melhorar as imagens para sair uma publicação legal né mas a princípio são dois artigos realmente está bem demorado né essa questão da escrita porque a gente está tomando cuidado né é algo muito novo e a gente fica meio que no meu caso né eu fico meio pesando em ovos para escrever direitinho mas a gente está encaminhando vai sair ótimo eu imaginei isso porque eu vi na sua metodologia eu já saquei de cara assim o tipo de assim a fixação a inclusão você incluiu em parafina né parafina é um problema para olho acho que a maior dificuldade que eu tive na vida trabalhando depois desses 30 anos trabalhando com olho foi um jeito de preservar os tecidos oculares e ao mesmo tempo preservar a antigenicidade né porque quando a gente fixa muito a gente preserva muito a morfologia mas a gente perde a antigenicidade a fixação cobre todos os sítios antigênicos que a gente quer marcar e aí quando você faz uma fixação mais branda o nosso método de inclusão destrói tudo e com eles vão os antígenos também então é olho olha não é brincadeira eu uso muito o estorresina mas o estorresina é um polímero muito eficiente existe uma outra estorresina para imuno que a gente consegue fixar bastante a morfologia e permitir a antigenicidade preservada se consegue marcar qualquer coisa mas ele tem um limite técnico tudo tem que ser feito no gelo a menos 10 a polimerização em freezer isso leva um tempo até a gente acertar essa mão mas a congelação seria uma parte bastante interessante para a gente preservar a antigenicidade a morfologia vai estar sempre prejudicada então a gente tem que pensar num método de criopreservação adequado para o olho que para mim em geral é a sacarose que é barata ou então eu não gosto do tissue tech aquilo que a gente usa para fazer usar no aquilo deixa desejar porque ele não tem uma boa penetração não retira todos os cristais de água porque o problema da congelação são os cristais os cristais de gelo que são pontiagudos e destrói todas as membranas então isso a gente então eu investiria assim na criopreservação e fazer cortes em congelação e aí você tem um agravante aí a glândula a glândula lacrimal mais o eu tenho um livro aqui ó que chama The Mouse Eyes ele tem sido a minha bíblia durante todos os anos tudo que você imaginar que exista e que não exista de olho de camundongo ele está aqui e eu vi que assim não é muito fácil você isolar uma glândula lacrimal de um camundongo que pesa 12 gramas e tem menos de 8 centímetros de comprimento é um trabalho artístico e porque a glândula lacrimal ela não está na mesma posição anatômica que a gente né ele tem uma anatomia completamente diferente ele está muito mais caudal a gente nem fala nas posições anatômicas no camundongo ele está muito mais caudal do que cranial do que frontal como o nosso então ele está muito mais para trás assim do bulbo e a coisa fica mais difícil assim eu fico imaginando a dificuldade técnica que vocês tiveram para isso e eu vi por exemplo que você faz uma imobilização para poder tratar ele né eu queria saber quantos animais você perdeu nessa imobilização assim porque quando eu fiz isso muita coisa morreu o bicho fica tão estressado que ele morre você perdeu muita coisa ali perdi professor a gente perdia bastante depois que a gente fez aquele caninho tubinho aí que eles ficavam mais calmos mas antes disso imobilizar com a mão a gente teve perda eles morrem não aguentam esse tipo de eles não aguentam trabalhar com o olho não é fácil não é isso mesmo mas olha eu gostei muito eu sei que você teve um trabalho árduo nossa só de ver seu desenho experimental foi um trabalho parabéns parabéns como o Milton falou você realmente foi muito especial nesse trabalho tá obrigada bom mas vamos lá né eu vou começar a falar algumas coisinhas como eu o professor Milton já falou nada que compromete o seu trabalho mas eu acho que o seu trabalho precisava ficar um pouco mais claro assim tem algumas coisas que principalmente a parte de nomenclatura também porque existe uma nome né todo mundo fala assim você é anatomista você é chato mas não é chatice de anatomista o problema é que assim a anatomia foi a primeira disciplina que determinou o que é normal o que não é anormal o que é monstruosidade isso nos primórdios da medicina tá só 400 anos lá antes de Cristo é ela que determinou e ela vem dizendo até porque ela quer na verdade que todos nós falemos a mesma língua que não fique essa torre de babel que eu vejo por aí cada um fala uma coisa às vezes a pessoa fala uma coisa eu imagino outra de tão diferente que ela tá usando né por exemplo se usa globo ocular isso não usa mais o globo ocular tá na sua figura há muitos anos é bulbo tá e trato digestivo também não quando você usa trato você usa ou trato gastrointestinal que vai da boca até o ânus que não é o caso ou então você estuda como sistema digestório tá não é mais digestivo há muitos anos e é importante que a nômina seja porque isso mostra o cuidado que você teve em procurar os detalhes cuidado nos detalhes é muito importante eu tive em aula com o professor Kat Burian uma vez e ele falou que ele era referido de uma revista científica na Inglaterra e ele recebeu um trabalho da Índia ele falou ótimo o trabalho da Índia o trabalho tá super bom mas e era datilografado na época né então e o cara ele viu que as letras estavam sujas então o cara mandou um trabalho pra Cambridge pra ser publicado e não teve nenhum cuidado de limpar os tipos da máquina então é importante esse cuidado que a gente tem com os detalhes de como escrever as coisas né você por exemplo fala ali no seu item 4.11 né as lâminas a gente usa a palavra através precisa tomar muito cuidado com a palavra através tá porque a maioria do uso da palavra através ela serve coisas que atravessam tá então a gente precisa acertar isso daí pra que o nosso fica fique fique bem assim e ela 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 você também usa muito o incubada né o incubada também o incubado é uma coisa que tecnicamente o coloquial a gente fala assim ah incuba a lâmina aí pra mim a gente a gente pega esse incubado ele vira até verbo né o incubo tu incubas ele incuba né mas na verdade a gente tecnicamente quando a gente vai escrever a gente a gente tem que escrever por uma linguagem um pouco mais técnica né você por exemplo faz o bloqueio né incubou pra fazer o bloqueio não você submeteu o corte a bloqueio ponto através de nada não incluiu eu escuto também muito emblocou não embloca nada a gente faz uma inclusão não faz um emblocamento né nem existe isso na histologia tá então tem algumas coisas assim interessantes que a gente tem que tomar bastante cuidado tá outra coisa que eu queria falar eu queria falar sobre a sua imunofluorescência as imagens pra você ver como é que é eu sou chato mesmo né com essas coisas técnicas né eu trabalhei muitos anos com confocal e quando eu vejo uma imagem de florescência aquilo me chama muito a atenção eu vi que sua florescência tem um pouquinho de background tá apesar de ter feito um bloqueio de sítio inespecífico porque anticorpo é um negócio ingrato né ele é pra ligar assim mas aí às vezes ele liga assim né com ceter é esse terminal inespecífico né isso atrapalha bastante e aí a gente faz esse bloqueio pra que essas marcações inespecíficas não estejam mas assim eu senti muita falta de um microscópio com focal ali pra limpar essa imagem e não tem nenhuma dúvida que tanto o seu receptor quanto a a relaxina eles estão realmente numa numa coligação né eles estão realmente colocalizados vamos dizer assim com focal resolve essa história e ele o que resolve tanto essa história que se você errou nessa marcação ele vai mostrar que você errou tá então hoje assim existe uma um rigor e um critério muito grande com o uso da fluorescência porque a fluorescência ele é muito frágil ela degrada com muita facilidade ela perde a marcação com uma facilidade quando você acidificar o meio acidificou o meio tchau desgruda tudo então é a gente tem que tomar muito cuidado então eu gostaria que você tomasse muito cuidado com as suas pranchas de monofluorescência outra coisa também que me chamou atenção você na sua prancha de histologia você é o uso da água o uso da água pra mim foi me ficou um ruído assim na minha cabeça por que a água por que a água por que não PBS por que não soro físico por que não usar uma solução isotônica vamos dizer assim que não atrapalha a osmolaridade de nenhuma membrana que usar água alguma coisa se está provocando ali você pode ver que os nossos fixadores são todos com PBS são todos com solução fisiológica usa algum tampão por que você não usou uma solução tampão ao invés de usar água é então foi aquela coisa do seguir a bula literalmente seguir o que o fabricante sugeria diluir em água né e poderia poderia ter colocado um tampão um soro é porque aí nessa aqui você usou água você viu que tem uma quantidade grande de adipócitos isso também me soou meio ruidoso e você associa o adipócito ao processo inflamatório eu confesso que assim é ó ignorância minha tá eu não eu não na verdade eu não quis ir atrás de processos inflamatórios que envolvam adipócitos porque eu não lembro de ter visto alguma coisa porque minha memória hoje já não é boa mais eu já passei daquela idade né de ter visto algum processo inflamatório ligado com adipócitos ele tem sempre um infiltrado inflamatório que eu não vi nas suas lâminas tá um infiltrado uma realmente as células vão estar lá ou os linfócitos ou os polimorfos nucleados ou o macrófico ou o estiócito algum infiltrado alguma coisa sinaliza pra ele ir lá e fazer alguma coisa por isso que a gente toma os anti-inflamatórios né pra evitar essa essa coisa exacerbada da migração que provoca um monte de coisa uma citotoxicidade muito grande né então assim me fala um pouquinho desse processo inflamatório esse adipócito é adipócito mesmo essa célula tem ou tem muco porque é muita glândula ali né o que que você chegou a pesquisar alguma coisa assim fala pra mim desse adipócito aí então a análise patológica foi feita por patologista né e esses adipócitos esses adipócitos aí também nos chamou atenção mas ficou realmente essa questão do da água né o quanto que a água teria influenciado nesse processo né mas também não dava pra repetir todo o trabalho nem é o foco do seu trabalho você vê que eu não tô questionando o seu trabalho porque se o próprio trabalho na minha cabeça tá resolvido entendeu você se propôs lá fazer eu não quero que você assim esbarre em colocar alguma coisa no seu trabalho pra que uma revista questione fala ó tem um ponto fraco aqui você fala de uma coisa aqui de um processo que a gente não consegue ver então volta o trabalho essas questões técnicas também são muito importantes e aí e a questão da escrita também tá então esses há uma imagem com focal essa análise histológica dá pra fazer é então eu sei que nem é o foco principal do seu trabalho acho que o seu trabalho tá muito focado com os receptores com a parte clínica da coisa que já tá resolvida pra mim eu não tenho dúvidas nenhuma desse trabalho aí né mas como é tese nós estamos falando em tese existe alguns pontos que vão ficando um pouquinho mais delicados tá bem sim eu vou pegar aqui uma palavra um minutinho aqui um parênteses talvez a a Luci foi feita foi feita e conferida por um patologista que costuma fazer análise das glândulas de pacientes com jogrem da professora Virginia Trevisan ele é muito habituado muito acostumado a examinar espécies de biópsia de glândulas de pacientes de pacientes com jogrem e realmente a gente esperava um infiltrado inflamatório mais intenso o que ele observou foram essas alterações provavelmente degenerativas não encontrou tanta inflamação e ele viu e reviu todas as lâminas demorou bastante até pra finalizar a análise né mas é um ponto importante pra gente depois avaliar melhor a coisa mais interessante é que ele observou uma diferença muito grande entre o grupo que usou a relaxina e o grupo que usou só o veículo só lembrar também que o grupo que usou a relaxina também a relaxina foi diluída em água então a mesma coisa do veículo tá e a e a e a Lucy ela acabou seguindo o que ela tinha experiência na diluição da relaxina que era mas esse veículo aí é uso pra o que? pra uso intravenoso intramuscular existe um outro tipo de tratamento a gente não fez a preparação vamos dizer assim pensando na osmularidade celular na forma de utilização na forma de colírio é então muito melhorado precisa ser adaptado né quando vai pra colírio precisa sofrer uma adaptação agora agora que a gente viu que tem um efeito interessante agora a gente vai partir pra formulação aí tem que avaliar a estabilidade tem que avaliar uma série de coisas e aí tem que contar com a desculpa interromper mas assim em nenhum momento eu tô questionando a habilidade do patologista não é isso eu só falei a falta de informação pra gente poder ler sim eu acho perfeito sua consideração só tô tentando lembrar aqui um pouquinho a Lucy assim em relação a pessoa que fez a avaliação do anátono patológico e provavelmente com certeza a gente tem que aprofundar aí essa avaliação legal houve uma diferença mas a gente ainda não conseguiu interpretar totalmente essas alterações que a gente achou no grupo controle comparado com o que a gente achou no grupo relato de cima desculpa imagina não é sempre eu gosto muito dessa possibilidade de todo mundo conversar junto isso enriquece muito a discussão fica muito bom inclusive eu eu deixo aberto aqui para os outros professores que estão avaliando também interromper quando quiser apesar que eu já tô acabando eu não vou te perturbar mais não Lucy pode ficar tranquilo então Lucy eu acho que assim fundamentalmente ah não tem uma questão que eu também fiquei curioso porque você falou que faz uma correção de peso da massa corpórea me fala esse cálculo esse ajuste que você fez que me chamou a atenção isso é relevante mesmo? é porque o que acontece o indivíduo com massa corpórea diferente tende a produzir quantidades diferentes de secreção e aí a gente corrige é uma coisa bem simplesinha a gente pega o quanto que foi de volume e divide pela massa aí tudo que for abaixo de 0,01 é considerado um animal que tá produzindo baixa secreção animal de olho seco então por isso que eu mostrei sem a correção e com a correção pra ver que os dados corroboram né você vê que é minha ignorância mesmo né não eu também não sabia eu aprendi a doutora Thaís que me ensinou também essa parte ela me ensina também pois é é o que eu sempre digo né Lucy a gente eu falo pros meus alunos nada como você fazer uma tese pra você descobrir que nesse mundo você não está sozinho a gente sempre precisa de ajuda de todo mundo nós todos estamos interagindo um para os outros então essa eu acho que é uma das grandes lições que eu aprendi com a minha própria tese a gente nunca consegue nada sozinho tá então você construiu essa relação que você tem hoje com as pessoas aqui é uma relação próxima de confiança de respeito e e é isso você conseguiu realizar o seu trabalho é porque você é assim essa pessoa boa essa pessoa que tem todas essas qualidades né e uma excelente profissional também eu acho que você vê que não tem muito o que discutir né o seu trabalho a gente fica pegando pegando no seu pé com essas picuinhas mas na verdade isso é tudo pra que você pra que o seu trabalho tenha uma fluidez muito boa pra que ele fique tecnicamente muito ajustado pra que realmente não sobre em nenhum lugar pra ninguém pegar nada a pessoa ler e não ter dúvidas tá então eu queria parabenizar você pelo trabalho gostaria de parabenizar também professor José Álvaro professora Priscila que eles eu já sei da de como eles trabalham isso né a doutora Thais também muito competente sempre achei muito legal ela tá sempre presente né nos trabalhos e foi um prazer enorme participar dessa banca sua e ver você terminando esse trabalho e aqui pra frente nós estamos aqui ainda tá bom muito obrigado obrigado senhor obrigado senhor doutor Tedesco muito obrigada tudo né como o senhor falou a gente já se conhece há um tempinho pelos cafés ali na padaria antes da pandemia quando a gente se encontrava e tomávamos um cafezinho quando o senhor ia nos visitar quando eu ia te visitar né sempre pedindo uma ajuda tem um tem um uma formaldeído aí pra nos emprestar ainda tem ensina como fazer como diluir então só aprendi né daí o seu laboratório brota grandes pessoas como o Alex também que sempre me ajudou participando né isso é o mais importante né Lucy as pessoas só tenho a agradecer só tenho a agradecer a todos vocês por tudo agora agora você vai pedir não só neutraldeído formaldeído mas também agarose ou sacarose 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 pode vir aqui pode vir aqui pode vir aqui é uma xícara vem buscar uma xícara de sacarose né pode vir pra cá que a gente conversa sobre isso tá bom muito obrigada professor muito obrigado Tedesco e agora eu vou passar então a palavra pra professora Biriam Boi professora bom obrigada obrigada professor José Álvaro Lucy Priscila por me darem a oportunidade de participar dessa banca e assim a gente agradece não pela honra de estar aqui de avaliar um trabalho tão bonito como a Lucy fez a Lucy e o grupo mas também como disse o professor Roberto pra gente aprender e olha Roberto obrigada aprendi um monte com você aí porque sabe é isso que o professor Roberto falou é meio assim cada macaco no seu galho e cada um de nós tem uma expertise então é muito gostoso quando a gente vem numa banca o professor fez várias considerações aqui que servem pra gente porque hoje em dia todo mundo faz uma análise histológica uma imunistoquímica e etc e realmente a gente apanha pra caramba com relação a isso então olha você já deu a dica aí da cientificação que eu adorei eu que agradeço uma honra pra mim uma honra pra mim muito legal mas além de além da honra de participar além da da oportunidade de aprender eu quero dizer que eu tenho olha eu tô tão orgulhosa viu o professor José Álvaro e viu Lucy e Pri eu tô assim a gente fica muito orgulhosa porque eu participei da formação inicial dessas meninas na pós-graduação né as duas fizeram mestrado comigo são pessoas assim de uma dedicação acima da média né são enfim foi assim foi muito bacana e de repente você vê que as suas meninas estão crescendo né uma das minhas meninas já é orientadora né orientadora da Lucy a Lucy agora terminando o doutorado então assim eu acho que o maior prazer pra um um orientador como eu fui ou um pesquisador e pra nossa instituição é ver as nossas crias aflorarem né então olha Lucy assim é um prazer enorme viu e e além de tudo assim um trabalho belíssimo que nesta condição particular a gente que trabalha com fisiopatologia nossos trabalhos nem sempre vislumbram uma uma aplicação prática clínica de imediato às vezes a gente vai lá estudar né o efeito da asa da borboleta na tosse do do sapo às vezes a gente tem essas elucubrações que estão muito distantes da 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 aplicabilidade mas há esse trabalho em particular Lucy ele é perfeito né ele mostra como que um estudo experimental uma ideia que apareceu ali do mestrado da Lucy com a expertise do professor José Álvaro de repente vocês viram que sabe é possível que se desenvolva aqui um colírio barato provavelmente efeito colateral muito pequeno e que realmente possa ter uma aplicabilidade e uma e um sucesso na utilização né até depois mais pra frente mas já vou falar já vai que agora eu me lembrei que fui anotando coisas aqui pra falar tomara que vocês consigam patentear isso é claro que existe um longo caminho né então ver como o professor José Álvaro já falou tem que checar outras coisas verificar outros efeitos diluição o veículo etc mas tudo leva a crer que essa danada dessa relaxina pode ser como ela é pleiotrópica como você colocou né Lucy pode ser que ela tenha ainda esse potencial que bacana que legal que trabalho lindo parabéns parabéns já antecipado viu pra você pra Priscila professor José Álvaro que legal profital então olha Lucy assim como o o professor Roberto você vai ver que muitas não é a nossa área né Roberto então você vai ver que tem muitas das nossas dúvidas é porque a gente conhece muito pouco de olho né eu particularmente então às vezes você vai falar poxa mas isso daí é óbvio né Miriam mas é pra gente que não trabalha na área às vezes não é tão óbvio assim e eu tô te falando isso Lucy porque assim é a tese ela é ela é um documento né é um documento que ela fica aí e você lembra da minha sala né eu tenho aquela estante cheia de tese teses que tem 30 anos lá mas é legal porque às vezes tem um detalhe técnico que o aluno quer ele não tá se entendendo direito eu vou lá busco aquela tese e o aluno lê então ela sendo um documento é um documento de comprovação mas também pode ser usada como um documento didático então é legal que às vezes tem alguns detalhes que às vezes pra vocês da área é muito óbvio mas talvez pro iniciante não seja tanto então eu vou fazer algumas considerações né com relação a sua introdução primeiro tua tese tá muito bacana muito clara tua aula foi super legal muito didática mesmo mas por exemplo eu senti falta na tua introdução quando você fala da síndrome de Jogren você faz uma descrição bastante sucinta e na verdade com relação ao efeito dessa patologia dessa doença sobre a saúde ocular mas eu notei assim em nenhum momento você fala que o Jogren é uma doença autoimune por exemplo então é legal é legal você falar olha é uma doença autoimune que tem uma produção excessiva de anticorpos e esses anticorpos na verdade vão machucar um monte de órgãos que inclusive olho né então é eu acho que é legal dar esse tipo esse tipo de detalhe eu vou pôr a tese aqui na na tela pra ficar mais fácil de eu de eu ir seguindo aqui né é vamos ver o que mais que eu tenho pra falar da tua introdução é é isso então faltou um pouquinho mais de detalhes sobre a fisiopatologia do Jogren né é então você fala que é e realmente é assim né uma patologia que ainda não é totalmente esclarecido né os seus mecanismos fisiopatológicos mas a gente sabe por exemplo que tem um potencial genético que fatores ambientais como por exemplo infecções virais aí sei o Epstein-Barr vírus de hepatite que essas essas infecções virais podem facilitar né o aparecimento da da doença e a pior enfim talvez dá só um pouquinho mais de detalhes sobre a fisiopatologia da doença de Jogren eu fiquei com uma dúvida além disso Lucy que eu também ia te perguntar mas já vi que pelo menos dois professores aqui que me antecederam perguntaram né como surgiu a ideia da relaxina e você já explicou muito bem e eu fico super orgulhosa que a gente teve uma participação nisso né a ideia da relaxina nasceu lá no mestrado no teu mestrado né então já tá já tá aqui explicado então é isso é pra ficar mesmo pode ficar bastante orgulhosa mesmo porque eu sempre falo teve o dedinho da Miriam aqui no meio eu até entendo que vocês me chamaram pra essa banca mas por isso porque na verdade eu vou contribuir como uma pesquisadora leiga no assunto então eu acho que foi mais um mimo que vocês fizeram comigo e eu fico muito agradecida além da gente só a senhora que conhece relaxina porque como a gente mesmo falou é algo que até pouco né divulgar então é que na verdade a relaxina nasceu nasceu daquilo que a gente começou né ela era um hormônio relativamente novo que tinha uma coisa da gravidez mas depois se viu que realmente e olha esse aspecto que você fala né do potencial anti-inflamatório antifibrótico isso hoje em dia tem uma nossa milhares de artigos sobre isso né na literatura então realmente foi um hormônio que nasceu lá muito restrito ao corpo lúteo né mas hoje em dia ele já tomou proporções assim muito muito grandes né e na verdade o professor Álvaro falou assim e quem na banca pra entende um pouco de relaxina eu falei a Miriam tirando a Miriam eu sei um outro nome da USP mas a Miriam e o pior que vocês acho que foi você e depois a Camila que foi uma aluna de mestrado também depois de você que trabalhou com relaxina e a Camila foi estudar o papel antifibrótico da relaxina e depois disso eu não 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 eu tô um pouco mas tudo bem vamos vamos tocar aqui vamos tocar o baile é então assim você vai ver que meus maiores minhas maiores dúvidas realmente é é com relação material e métodos eu queria mais assim pra pra aprender lógico a gente conhece o modelo do do camundongo nude né mas eu acho que aqui você poderia falar também né porque ele é ele desenvolve um diabetes tipo 1 né Lucy sim sim diabetes tipo 1 isso é tipo 1 é e isso é uma coisa interessante porque o e é esperada desses animais né porque os animais também tem uma um eles tem aí uma uma doença meio que autoimune né eu acho que é mais ou menos isso então assim interessante né porque ele desenvolve o diabetes né ele faz aí ele machuca o pâncreas faz o diabetes mas ele machuca também o olho e os outros órgãos então seria interessante e isso pra você pensar isso poderia enriquecer a sua discussão né que você discute pouco sobre o papel desses anticorpos que estão machucando o o animal os olhos e você falou uma coisa agora aqui quando você estava respondendo pra pra professora que você queria e você falou na sua apresentação você não tratou os animais diabéticos porque você tinha que mantê-los diabéticos pra que eles desenvolvessem a doença sim então a minha a minha pergunta aqui Lúcia assim na verdade esses animais esse modelo ele ele é causado o modelo do olho seco ele é causado pelo diabetes ou pelos anticorpos pela doença autoimune é pelo jogre pelo jogre não então a pergunta é se você tratasse os animais se você tornasse eles normoglicêmicos eles não desenvolveriam o olho seco o jogre é não desenvolveria jogre e não desenvolve o olho seco entendi entendi então na verdade você vê uma uma isso são assim sugestões pra vocês continuarem pesquisando essa área belíssima né então é você pegar o seu animal nude dar a insulina pra ele tratar e você vê se isso daí já é descrito na literatura se só com isso você já reverte o caso o olho seco né então é é um é claro que isso é um modelo eu entendo que isso foi usado como modelo né mas é muito interessante pra gente até entender a fisiopatologia do olho seco pelo jogre né então na verdade não tem nada a ver com o diabetes tem a ver com o jogre mesmo com a doença legal muito bom isso era uma dúvida que eu tinha aí duas dúvidas sobre a relaxina que você usou você usou relaxina humana então assim a minha pergunta eu também já trabalhei com relaxina mas na verdade a gente não a gente não administrou relaxina né então a minha pergunta é saber se a relaxina humana é que você usou em camundongos né aliás por que que você usou fêmea Lucy não sei se eu perguntei isso na qualificação ela desenvolve o diabetes mais fácil nessa linhagem hoje os machos demoram mais para desenvolver é uma discrepância muito grande então a gente optou por fêmea por fêmea tá beleza e a relaxina humana ela é capaz de interagir com os receptores do camundongo sim o grupo que usou a relaxina também usou a relaxina humana então nós seguimos o que eles utilizaram então provavelmente é porque na verdade é assim ai se vem aquele chato falar você deveria ter feito uma curva dose-resposta mas gente a gente não pode a cada trabalho ficar redescobrindo a roda então se alguém já fez ótimo só precisaria citar a referência relaxina humana foi utilizada sabidamente ela ela é capaz de interagir com os receptores de camundongo e também com relação a dose de 100 miligramas por 100 nanogramas por ml você fala que isso corresponde a concentração máxima na circulação sanguínea de quem? do camundongo? sim desses animais tá dos camundongos tá então tá é porque você cita essas referências até bom a senhora ter comentado da curva dose-resposta porque esse grupo fez eles fizeram com 30, 60, 100 e 600 e a melhor resposta foi no 100 ótimo então Lu talvez para o paper você vai ter que citar isso porque a revista ela precisa ter essas né esses detalhes técnicos que são importantes tá bom? mas muito bem beleza então você vê isso já foi feito enfim bom vamos seguir ah então né ó você deu vários detalhes de como você manipulou os animais eu acho isso super importante porque a gente sabe que estressa o animal você tá trabalhando com um animal já estressado que é um diabético e etc né então você dá vários detalhes disso disso mas pra gente que não trabalha nesse campo outros detalhes ficaram meio muito suavizados e isso eu tive dificuldade de entender né então quando você fala quando você fala do teste do 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 fio vermelho como é que você chama isso? fenol é o fenol vermelho o fenol red é é então aí depois assim na tua apresentação que você falou né que ele é uma espécie de um barbante que quando você põe em contato com o olho a lágrima alcalina ela vai deixar esse esse fio avermelhado agora esse é um método bem quantitativo qualitativo né porque ele é vai ter uma vai ter um vermelho mais intenso menos intenso é isso é assim que você analisa não não professora de acordo com a quantidade de capilaridade que só que o barbante vai mudando a cor no fundo do próprio é da embalagem do fenol a gente coloca em cima e mede em milímetros a gente mede ela mede o comprimento da coluninha que subiu entendi entendi tá vendo isso é um detalhe que pra gente que não é da área fica meio obscuro outra coisa Lucy imagina né eu fico imaginando que uma glândula lacrimal deve ser um negócio bem pequenininho né essa outra glândula que você também analisou como que você identifica essas lâminas isso é visível a olho nu como que você é são pequenas mas são são visíveis tá todas são visíveis ah tá legal então talvez sei lá uma fotografia dessa lâminha a gente até pesa quando a gente vai fazer o PCR a gente tem que tirar a massa dela para colocar as beads né então é pequena mas dá legal bom mais um detalhe que é assim né esses animais CID que fala que são os controles NOD né os CID eles tem eles tem um peso corporal menor do que os controles controles Black né tem alguma razão para isso Lucy então professora o que a literatura fala esses animais eles eles são imunes deficitários né então eles são bem magrinhos mesmo eles não tendem a obesidade não engordam a média de peso deles é entre 15 a 20 o NOD normal entre 20 e 30 né e o Black também mas eles são bem mais miudinhos em relação ao NOD normal e esse que você falou do peso corporal né até essa não é bem a tua a área da tese mas você explicou esse peso menor que os animais são diabéticos então eles consomem tecido gorduroso e tal mas os CID não são diabéticos né interessante eles serem menores é talvez tenha um componente genético aí né legal deixa eu ver aqui tá na tabela 3 Lucy você coloca é o teste com o fenol vermelho fenol red e você tá vendo aqui é o volume lacrimal e aí você coloca assim porcentagem de aumento na tabela 3 eu acho que aqui na legenda da tabela que a tua legenda você só coloca a estatística mas eu acho que vale a pena você escrever que essa porcentagem de aumento foi em relação ao último dia versus o basal foi isso? foi exatamente isso exatamente isso então é legal isso tem que é isso tem que constar da da legenda e aí vem aqui de novo isso já foi discutido não vou discutir mais mas eu vou só chamar atenção que eu também notei que a água tem um efeito né a água per se ela já tem um efeito então eu acho que aqui você tem duas coisas a considerar né isso eu também senti falta lá na sua discussão que a gente não sabe se é só pela hidratação né hidratação do olho ou se realmente devido a osmolaridade né dessa água destilada que ela é ela é hipoosmótica talvez isso tenha tenha um efeito eu acho que que pro pro paper vai valer a pena você discutir isso sim né muito muito interessante essa esse esse valor esse tem um dado e tudo isso é legal né Lucy pra você também entender o funcionamento do do olho do do mecanismo de secreção da lágrima né lógico que pra vocês isso deve ser óbvio mas pra gente não é então olha só o fato de se hidratar olha só como você já melhora e olha eu tô te falando isso porque eu ia te fazer uma última quando eu chegar no final é que era a última pergunta né você fala muito da relaxina pro olho seco mas a gente sabe que uma das manifestações oculares do envelhecimento é o olho seco é o olho seco né a doutora Thais fez ela fez o olho seco comparou animais de 50 semanas né animais senilos ela viu isso a questão do olho seco na senilidade então será que a relaxina porque como a relaxina no organismo feminino ele é secretado pelo corpo lúteo né então a gente imagina que os níveis que os níveis de relaxina com sistêmico né circulante com envelhecimento ele diminui bastante então você sabe e olha eu me lembro a minha mãezinha querida que já se foi há alguns anos como da parte do envelhecimento a coisa que a minha mãe mais reclamava era da secura no olho né então assim seria fantástico a gente ter esse colírio de relaxina pra 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 ser usado no envelhecimento isso muito 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 legal ah tá é é que você falou que deixa eu ver que página que eu tô né na página 35 é com relação a seratite mas depois você já respondeu isso né na verdade vocês não sabem muito né por que que por que que os animais controle black tem seratite né você já falou que provavelmente pode ser pela poeira da serragem tal mas chama atenção que os seus outros ratos seus outros camundongos também estavam com mesma a mesma mesma condição né o CID e eles não se envolveram né então o CID o CID professor é o único que a gente não acompanhou os 30 dias que a gente teve que eutanasiar lembra porque eles são SPF a gente não tinha como manter pegar uma infecção morre então pode ver que os dados dele tá bem homogêneo porque foi dados nós analisamos e já eutanasiamos né então não tem a gente não tem como dizer se a seratite neles teria aumentado nesse período também entendi tem um dado outro aqui que também alguém já perguntou mas eu vou perguntar de novo porque eu não me lembro muito bem da resposta que você disse isso aqui é na tabela 4 que é a análise da seratite né o que que significa o seu grupo tratado com relaxina depois de 30 dias ele tem um índice isso aqui é um índice né de seratite menor até do que o controle menor do que o basalto de todo mundo menor do que os os animais CID né o que que significa uma seratite o que que significa esse valor então a seratite ela é pontuada de 0 a 3 então à medida que os oftalmos vão observando a inflamação de acordo com a coloração eles vão pontuando inferior superior e central e à medida que não vai tendo essa coloração então a pontuação vai ficando bem baixa é assim que a gente faz os cálculos então quando a gente vê aqui que a seratite total é 9 né você foi professor total 9 né inferior mais seriano 3 pontos superior 3 pontos na córnea central 3 pontos inferior aí a gente gradua cada cada terço em 3 o total da pontuação seratite máxima seria 9 somando 3 3 3 entendi entendi então o que a gente observou é que a medida que o animal ia sendo tratado essa seratite ia desaparecendo então as pontuações ele não vai ficando verde né ele não vai colorindo porque onde tem seratite fica colorido então eu acho que esse dado é um dado lindo né porque eu sei isso daí simplesmente é o método que vocês usam para medir por isso que dá esse número pequenininho até aqui me veio aqui uma consideração que foi o que a professora Thais falou e é verdade né ela te perguntou se você achava que o efeito da relaxina era pela ação vasodilatadora dela ou pela ação anti-inflamatória né aí você respondeu que pode ser pelos dois né porque realmente ela diminui um monte de citocinas pro-inflamatórias e também faz a vasodilatação né o mais legal o mais legal nessa avaliação professor é que os oftalmos são dois e um não sabe o que o outro está analisando nem grupo nem nada né então às vezes o professor avaliava tarde o outro oftalmo avaliava de manhã no mesmo dia então é e os resultados foram bem ou menos isso é perfeito esse jeito de avaliar é perfeito mas voltando ao efeito da relaxina né que você você falou que pode ser tanto pelo efeito vasodilatador como pelo efeito anti-inflamatório né talvez isso também compensasse você pôr um pouquinho de discussão sobre isso na sua tanto no paper como na tese né porque muito provavelmente são os dois mas seria interessante se você conseguisse discriminar um efeito do outro né eu não sei você fala em alguma hora eu não sei se você falou aqui na argüição na aula ou se tem na tese mas tem tem os corticoides que são que podem ser usados para tratar olho seco né e isso é um fator anti-inflamatório provavelmente do corticoide o que eu não sei é a efetividade dos corticoides para tratar olho seco eles são tão efetivos quanto a relaxina foi olha professora eu não comparei eu não comparei esse dado mas eu acredito que não eu acredito que não principalmente na verdade é tão complicado a gente dizer assim em relação ao olho seco quando é jogrem né porque o jogrem ele está instaurado né então se a gente pensar que a pessoa que tem jogrem ele toma corticoide para estabilizar esse jogrem né e usa o corticoide no olho talvez a melhora seja como a da relaxina mas se a gente parar para pensar que a relaxina está sendo só usada de forma local né de forma exógena ela está sendo muito eficiente porque a gente não mediu o jogre para saber se o jogre foi estabilizado né então não sei se eu estou entendendo são parênteses só lembrar um detalhe do corticoide tópico o problema do corticoide tópico são os efeitos colaterais né o corticoide aumenta a pressão do olho corticoide da catarata então a gente sabe que se a gente tiver uma alternativa com uma ação anti-inflamatória e olho seco é uma doença inflamatória é realmente uma coisa interessante para usar a longo prazo um medicamento desse tipo então o corticoide é bom para usar por curto tempo mas a longo tempo ele começa a dar vários problemas é professor e na verdade isso que você falou é super interessante porque a ideia seria se isso vingar como uma utilização na clínica para olho seco usar em outras situações que não joguem né e que você não precisa tratar com corticoide o joguem você precisa porque faz parte do tratamento da doença mas nas outras nas outras patologias não né e a coisa muito legal isso a professora Thais também comentou né que foi o efeito no olho contralateral quer dizer ela deve ir para o sistêmico né e daí vai para o outro olho quer dizer você vê como é e isso é interessante porque para para fazer desse desse da relaxina um colírio vai ter que ver a concentração circulante né se isso aumenta muito não deve aumentar porque a concentração que ela usou é muito pequenininha mas de qualquer maneira o suficiente para cair na circulação e atingir o outro olho olha só que legal muito bacana é esse projeto no início do projeto eu nem acreditava que ela ia ser internalizada eu achava que ela ia fazer só um efeito mais local aliás tem uma coisa muito interessante eu vou eu vou te perguntar mas eu sei que a gente não sabe a resposta mas eu vou perguntar para você de qualquer jeito é porque isso acontece nos nossos experimentos também quando você dá um agonista no caso a relaxina a gente espera que 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 o órgão o órgão a célula seja lá que for ele responda a esse agonista com aumento na síntese de receptores isso é então quando você viu pelo PCR que você aumentou os receptores da relaxina tudo bem isso é esperado só que você aumentou também a síntese de relaxina isso é isso é isso não é esperado porque você está dando um excesso do agonista deveria diminuir mas é gozado a gente a gente nota isso também em alguns casos em alguns experimentos nossos não com relação a relaxina mas com relação a outros agonistas é porque a gente espera que isso acontece né que a gente espera que o que está ligante né se ligou vai ser usado então ele vai estar um pouco mais baixo na verdade ele deu aumentado aumentado pois é interessante e aí por isso que é importante Lucy quando isso olha no próximo trabalho que eu espero que você contribui na linha é você tratar os animais e como você teve um aumento na síntese endógena da relaxina tem que ver se isso vai aumentar no sistêmico se isso vai desequilibrar outras coisas porque você teve um aumento né sim acho que aqui agora eu já estou na discussão viu Lucy tua discussão está legal também achei que enfim que você é claro esse é um assunto super novo né a utilização da relaxina para esse fim então é lógico que essa discussão ao longo agora dos próximos trabalhos isso vai ser vai ser muito muito enriquecida porque tem muitas coisas da discussão que você realmente ainda não tem a resposta né mas eu acho de qualquer maneira eu acho que tem algumas coisas que dá para a gente elucubrar e é legal a gente poder fazer isso na tese porque no paper não dá paper quando a gente começa a elucubrar muito eles logo falam está muito extenso muita afirmativa sem comprovação eles não gostam que a gente faz isso mas na tese a gente pode fazer a gente pode se dar esse papel pode se dar esse luxo você levanta aqui na sua discussão que a relaxina ela produziu um aumento nos ácinos que são os produtores da lágrima e você observou um aumento nos ácinos e nos ductos em relação aos demais então acho que alguém aqui já até te perguntou se você acha que a relaxina atuou como um fator de crescimento ela estimulou o crescimento desses ácinos mas eu tenho uma pergunta que é assim como você poderia discriminar entre o efeito da relaxina como um potencial fator de crescimento dos ácinos estimulou a proliferação celular ou se ele impediu que esses ácinos deteriorassem que esses ácinos que essas células morressem eu sei essa discriminação você não consegue ter considerando os seus resultados mas eu acho que dá para você elucubrar então você vai falar que o efeito da relaxina pode ser esse efeito positivo por dois mecanismos ou porque ele atuou como um fator estimulando a proliferação das células acinares ou ele impediu que essas células morressem eu acho que isso é legal vale a pena você você discutir tá é verdade é o efeito anti-inflamatório ficou muito nítido no seu resultado para mim assim é bem nítido você diminuiu praticamente todas as citocinas pró-inflamatórias você não mexeu na interleucina 10 que é anti-inflamatória mas você diminuiu todas as anti-inflamatórias então o efeito anti-inflamatório é imagina é absolutamente claro nisso aqui bom eu acho que era isso gente chega né nós já estamos ficando com fome e a Lúcia já está cansada então eu acho que eu tenho mais alguma mas aqui era só duvidazinhas bobas coisa de texto que eu acho que não preciso falar porque os outros professores já falaram ah então é isso Lúcia olha eu acho que o gol maior ah eu concordo com o professor Milton eu acho que é legal no teu sumário e conclusões você fala assim olha objetivo 1 a resposta do objetivo 1 o 2 o 2 eu acho que isso fica super didático mas de qualquer maneira Lúcia o teu gol principal a tua pergunta maior era será que um colírio a base de relaxina tem efeitos positivos sobre a secura do olho causado pelo jogre a resposta é sim né com todas as letras e sem nenhuma dúvidas agora o que você vai precisar agora pesquisar para saber o porquê o que está envolvido o efeito colateral e blá 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 isso é a continuação né e eu acho que assim eu sempre falo para os meus alunos que uma tese ela é mais importante quanto maior o número de questionamentos que ela traz então quando uma tese suscita perguntas um trabalho científico suscita perguntas isso significa que ele é um trabalho muito 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 bom e aí significa que você tem um nicho de pesquisa muito importante e eu espero Lúcia do fundo do meu coração que você continue e que você agora tente responder todas essas perguntas que foram feitas aqui através de novos projetos de pesquisa né tomara que isso seja uma linha de pesquisa junto aí com o professor José Álvaro uma linha que seja nova envolvendo a relaxina uma linha bacana para você e para a Priscila desenvolverem isso tem tem um potencial enorme então parabéns Lúcia parabéns Priscila parabéns professor José Álvaro pelo trabalho muito legal aí deixa eu só voltar aqui pronto pelo trabalho super legal super importante professor Roberto perguntou do paper eu ia perguntar mas vocês já responderam espero que saiam dois pelo menos dois papers aí super importantes né e que vocês consigam patentear esse colírio então parabéns muito obrigada de novo viu e sucesso para vocês obrigada professora obrigada professora pelas suas palavras a senhora sabe o quanto que eu admiro né como pessoa como mulher como pesquisadora quem abriu as portas para mim e eu falo que todos esses nossos filhos como a senhora sempre falava que escrever uma tese era como parir um filho né a gente fica lá grávida durante dois anos quatro anos e de repente sai e todos os ensinamentos todos os ensinamentos eles são lindos né isso mesmo todos os ensinamentos tudo começou aí com a senhora na nefro e tá dando frutos e se Deus quiser a gente vai continuar dando frutos e saiba que a senhora tá guardadinha aqui né acredito que comigo e com a Pri também porque toda vez que a gente ia fazer alguma coisa com rato a gente falava na Miriam não tem jeito a Miriam é a nossa uma das nossas grandes referências né agradecer a toda a banca sem exceção ao professor José Álvaro sem palavras porque é um exemplo de tudo de pesquisador de pessoa me ligando sempre Lucia minha filha como é que nós estamos né precisando de alguma coisa precisa fazer isso precisa fazer aquilo de uma humanidade abre nossos caminhos onde ele tá ele arrasta a gente junto não é à toa que é um dos dez maiores influenciadores em pesquisa no mundo né tenho muito orgulho de estar ao seu lado de trabalhar com o senhor só tenho a agradecer a nossa equipe é maravilhosa e quando eu falo a nossa equipe eu falo a equipe Unifesp porque todos de alta qualidade né as nossas parcerias também sempre em alta qualidade então tenho muito orgulho dessa casa muito orgulho de cada um muito obrigada pela oportunidade por estar aqui né e dar continuidade a esse trabalho e acreditar no nosso trabalho né eu só tenho a agradecer muito obrigada a todos ótimo Lúcia obrigado e eu antes da gente se reunir para decidir sobre a sua aprovação eu queria só fazer uns comentários sobre a Lúcia a Lúcia ela tem essa paixão por pesquisa né e ela trouxe esse tema da relaxina como uma ideia inicial para tratar doenças da superfície ocular e aí eu lembro que a gente viu que não era uma coisa inédita já existiam publicações e é interessante como a pesquisa um gancho vai puxando o outro eu lembro na época da faculdade nós fizemos trabalho com nitrito e nitrato em modelo experimental de olho seco em cão e aí eu lembrei do efeito vasodilatador do nitrito e nitrato como aumentava a produção de lágrima eu falei Lúcia que tal se a gente tentar sobre o olho seco tem alguma coisa procuramos não tinha nada para olho seco e aí a Lúcia tentou e bum surpresa tivemos uma surpresa incrível com os primeiros resultados e aí surgiu a ideia do doutorado da Lúcia e ela é realmente uma pessoa surpreendente do Lúcia Lúcia tem nesse período todo teve a história do o filhinho dela teve a questão dela ter que trabalhar e se dividir entre o trabalho e a pesquisa e todo esse amor e paixão que ela trouxe com toda a formação que ela teve com a vocação dela como pesquisadora e com uma característica dela que é muito importante para qualquer pesquisador que é a persistência ela vai atrás ela segue não deu certo de um jeito vai de outro e realmente esse trabalho demandou muito tempo muita dedicação vários desafios ela conseguiu um projeto universal com esse estudo e a gente conseguiu com isso os recursos para a gente comprar os materiais caríssimos para a gente conseguir fazer a avaliação molecular e realmente a gente conseguiu concluir um estudo muito interessante mostrando um potencial enorme de uma nova droga que agora como a professora e como foi sugerido a gente está nesse processo da tentativa de patentear para o tratamento do Unicepo e aí que nós estamos nos debruçando juntamente com apoio da agência de inovação da Unifesp e agentes como é que a gente vai fazer isso sendo que a gente precisa trabalhar agora com a molécula para transformá-la num colírio um colírio com estabilidade um colírio que possa ser utilizado clinicamente então eu queria de novo parabenizar a Lucy eu acho que ela realmente tem aqui uma coisa muito interessante inovadora que se Deus quiser vai dar frutos e vai dar um pós-doc para ela tocar em frente agora teve o filhinho que é a filhinha relaxina agora vai vir a neta relaxinazinha que vai ser o pós-doc para a gente aprimorar ainda mais essa linhagem essa linha de pesquisa e eu queria com isso passar a Lucy para fazer umas considerações finais e principalmente Lucy lembrar também da participação a gente sempre lembra disso não só dos seus mestres mas também da família que com certeza faz parte desse processo de defesa de doutorado a ajuda da família enfim a gente sabe a dedicação e o tempo que demanda você desenvolver um projeto de pesquisa e eu queria então te passar para você dar as últimas palavras antes da banca se reunir Obrigada professor a gente não pode esquecer de quem está do nosso lado o tempo inteiro eu falo que meu maior presente foi minha família meu molequinho meu esposo meus sogros meus enteados uma benção na minha vida sempre me apoiando cuidando sempre que a gente tem uma necessidade eles estão ali se a gente cai eles estão nos levantando e todo o trabalho toda a pesquisa o respeito que eles têm por isso por saber que eu gosto muito como o professor falou é algo que eu gosto eu amo fazer pesquisa acho que a gente tem que deixar um pedacinho de nós por onde a gente passa e vocês como mestres também como nossos orientadores professores estão se eternizando deixando um pedacinho de vocês em nós e no mundo contribuindo a gente lembro que eu tinha um professor que falava que a gente não veio no mundo só para fazer peso a gente tem que contribuir com algo e acho que a pesquisa ela é assim a gente abrange o mundo a gente não faz para a gente a gente faz para alcançar todo mundo pensando no bem maior e os colegas de laboratório citar um por um é até injusto porque a gente acaba se emocionando e esquecendo algum mas todos sem exceção dos laboratórios de oftalmo laboratório da Nefro que também contribuiu de morfologia da patologia todos que contribuíram de uma certa forma para eu estar e permanecer aqui muito obrigada a cada um de vocês na banca que com lindas palavras tentando me acalmar porque é um momento bem nervoso a gente defender algo que que nos deu tanto trabalho e a gente sempre faz o nosso melhor tentando mostrar que o que a gente fez está ali vai dar certo tem que dar certo a gente precisa acelerar nossas pesquisas essa pandemia também veio para mostrar para a gente que a gente não pode parar com tudo que a gente passou com tropeçou aqui tropeçou ali ficamos um pouco em casa podia não podia ir o que fazer o que não fazer mas a gente não desistiu e a gente não pode desistir nunca agora virando mais um ano vamos ver como tudo vai ficar rezando para que nossa pesquisa continue fazendo com o pouco que a gente tem ou com muito que a gente receber a gente não sabe e agradecer também as pessoas do meu outro trabalho como o professor bem lembrou me divido um pouquinho trabalhando também sempre do meu lado sempre apoiando e lógico que acima de tudo Deus que está sempre do nosso lado permitindo que a gente acorde mais um dia e faça valer a pena esse mais um dia então muito 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 obrigada não posso deixar de falar da Priscila que é a minha grande amiga e coorientadora que sem ela eu também não estaria aqui porque só ela sabe o quanto que ela pediu insistiu para eu voltar não vamos você gosta vamos lá faz comigo então ela que sempre acreditou muito no meu trabalho então é uma pessoa que eu guardo muito no meu coração e que está para me apoiar toda hora então muito obrigada a todos muito obrigada então está ótimo então agora a banca convido a banca a se reunir deixa eu ver se a Joelma vai liberar a sala Jô bom dia a todos já vou fazer a atribuição doutor Júlio Alvarez então o que a gente tem que fazer só aguardar um pouco só um momento então e a candidata fica na própria todos ficam aqui aí quando a gente finalizar o resultado aí volta para para essa sala tá bom só todo mundo ingressar só todo mundo ingressar então a skirt para essa catche aí e aí aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto